E aí Olá! Boa noite! Pessoa bonita da minha internet! Yo, Marcelo! Boa noite! Oi, Emanuel! Num dia que eu chego cedo, o outro chega atrasada. É assim que funciona aqui nessa live, hein? Oi, Alencar! Tô bem, Marcelo! E você? Moça do cabelo bonito! Olá, Henrique! Moço bonito! Oi, Devon! Boa noite, Alencar! Oi, Matheus! Bem boa noite pro Hunter, galera! Porque vocês viram que ele dorme a tarde inteira! Ele fica aqui dormindo a tarde inteira! É a tarde inteira! Aí que a latina é no meio da live! Obrigada, Marcelo! Boa noite, Léo! Hoje nós estamos no mapa do Josimar, um mapa diferente aqui. Aliás, quem gostar desse mapa, já vai lá, já segue o Josimar. Caminhão do Giovanni WG3D Mods, mapa Badai Topan. Bora fazer a tatuagem? Vamos! E aí, Gui? Foi, Lucas! Amigas, lembrando que a Clean Magazine Pupés é revendedora oficial da Elite Melhoramentos e IPL. Pra vocês que não seguem, a Gigi Gatuna vai deixar pra vocês aí, né, amiga? Ô, a Jovana chegou! Vai deixar aí pra vocês no primeiro comentário fixado. Boa noite, Rafa Gamers! Esse mapa é diferente. Eu gosto desse mapa, mas fazia tempo que eu não via nele. Oi, Ticione! Very nice! E aí, Ney? Oi, ó! Até a Ana Clara aí! Oi, Marcos! Obrigada aí, DJ Giovanni! Edson... Edson... Edson Rocha... Edson Rocha! No topo do compartilhamento, Alex! Zaino! O primeiro rei da constelação! Mentira que o Cleiton disse não! Levanta, Zaino! Que o Cleiton quer sentar! O Cleiton quer o trono, rapaz! O Cleiton quer a coroa! Oi, Fábio! Boa noite, Ulisses! Tudo bem, meu querido? Como é que você tá? Vou colocar no trono aqui os patrões! Vem, Creitinho! Cheiroso, Creitinho! Obrigada, Creitinho! E aí, levanta, mano! De que o Creitinho quer sentar! De diga a tona aí, ó! Colocando pra vocês o nosso Insta! Tag 9 que é sucesso, Gabriel! Sério, Nildo? Então vou falar baixinho! Ô, levanta! Todo mundo, né? Como é que foi o aniversário, Valsir? Valsir ganhou um carro novo de aniversário, galera! Vamos digitar um GG aí de parabéns pro Valsir! O rei da constelação! Vem cá pro trono, Valsirzão! Tô linda e cheirosa! Ah, então deu sorte pegar a cortina hoje! Hoje funcionou pegar a cortina! Aliás, galera! Ah, que não vai tomar café! Sete horas eu falei! Não falei antes disso! Não falei nada! Valsir, levanta aí rapidão! Que o Matheus quer ser o rei da constelação! Chega mais, Matheus! O trono aqui! Obrigada, Matheus! Ô, Cléober aí na nossa live também! O Wellington também tá na live aí! Quem mais tá na live? Papel e... Tem sobrenome... Tem nome e sobrenome! Arroba Clim Magazine Papéis! A Clim Magazine Papéis é patrocinadora aí da nossa live! Entendeu? O parceiro oficial nosso aí, ó! É isso! É... Felipe, certou! Não esperaram o comboio! Você vai falar na minha cara! Tu vai jogar na minha cara, Valsir! Pode jogar! Se não for assim, não vai! Valsirzão! Rei da constelação! Hoje não, Matheusão! Que o Valsir é meu patrão! Pois é, nós temos que combinar! Eu, você, o Vitor, o Marcelo... Tô enrolando, né? Vamos combinar, vamos combinar! Tô linda, Seixas! Vocês gostaram da minha roupa, gente? Essa roupa aqui eu já vim várias vezes com ela, assim como o caminhão e a carga! Tamo aí, né? Tamo aí, entendeu? Nesse mundo nada se cria, tudo se copia! E às vezes a gente copia da gente mesmo pra poder... Pra poder a gente ter uma criatividade aí que às vezes não tem! Live dessa noite, mapa novo! Adam compartilhando nossa live aí! Obrigada, Adam! Vou dar um zoom aqui? Tipo, ó! Pra vocês verem aqui o quê? Já é crenca! Eu gosto é o quê? É da bagunça! Não! Ah não, Carlos! Como assim? Obrigada, Luiz, por compartilhar! E aí, Felipe! Oi, Edson! Boa noite, Márcio Primo! Como é que você tá, meu querido? Olha lá, já é o primeiro desafio! É, Valsir, acho que vai chegar não, hein? Não, Carlos! Gosta mais do vermelho, José? Mas nós viemos de vermelho ontem, José! Vamos agradar todo mundo, né, José? Obrigado, Edson! Roberto aí deixando o coração na nossa live! Vocês sabem o que abastece o nosso DAF? Quem sabe o que abastece o nosso DAF? Oi, Lúcio! Tudo bem? Quem sabe o que abastece o nosso DAF? Comenta aí! Quem acertar, vou mandar um beijo, hein? Quem acertar, vou mandar um beijo! Fica vendo! Tá melhor agora, Márcio? Ai! E aí, Sirlei? Como é que você tá? Peraí ainda, moço! Cada um tem seu tempo aqui de passar, viu? Boa noite! Oi, Dike! Olha o Jorge aí também! Daiane, Cristina, cheirosa! GG! DAF do molejo, filho! Esse DAF aqui é pra carregar essas coisas aqui, moço! As encrenca minhas aqui, que eu gosto de caseta, eu gosto de fazer essas coisas! Abasteceu o coração! Beijos, Carlos Fernando! Acertou, danado! Eu sumi? Como assim, Ricardo? Tô aqui todo dia, homem! Às vezes não, mas eu tô aqui, geralmente, todos os dias, a partir das... 10 horas da noite, porque eu vou te falar, mas o horário tá meio complicado aí, galera! Desculpa! Tentando colocar um horário aqui, porque eu coloquei um mod gráfico, né? Que eu sou de colocar coisa que... O meu jogo fecha! Diz que eu gosto! Ô, Taylor! Verdade! Cadê o Fred? Nossa, vamos fingir que a gente não viu! Vocês viram alguma coisa? Olha pra mim! Olha pra mim! Deixa o coraçãozinho que tá aí do lado, ó! Tá bom? Deixa o coração! Oi, Marlon! Ótima noite aí, Roberto Marquiori! Errou, Everton! Não faz mal! E aí, piedoso! Boa noite, Marlon! Tá bom o som de tudo aí? A Gleiciana aí na nossa live, gente! A mais desaforada! Gleiciana, essa danada! Ô! Obrigada, Gleice! Sua linda! Bem-vinda de volta, amiga! Ô, Ricardo! Muito obrigada, meu querido! Quero tomar um cafezinho! Tem açúcar é uma delícia, né? Vixe! Ai! Vixe, agora eu quero ver, peraí ainda! Tô fazendo errado aqui, moço! Olha só! Carlos Dionísio tá deixando muito coração, já sabe! Francisco! Gleiciana já chega deixando coração! Gleice é braba! Nossa, amigo Wilde, né? Será que vai dar certo isso aqui? Meu Deus! Eu vou tentar do jeito que eu fui mesmo! Vamos ver! Ai! Ai, tropeçou! 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 God! Que eu sou boa, né? Ai, ai, ai! Ui! Ai! Difícil essa pergunta, né, Márcio? Ah! Como assim? E aí, Cleusa! Seja bem-vinda, sua linda! Obrigada pelos corações! Já sabe! Coração pra nós, pra abastecer aí o nosso dafizão! Marchione! Ai! Eu achei que era Marchione! Eu tava lendo errada! E aí, Pitbull! Como é que você tá, meu querido? Eu vou achar um horário pra esse mapa aqui! Vocês falam aí se tá bom ou se tá ruim! Vocês falam se tá bom ou se tá ruim aí, hein? Comenta sim! Não! Aí vocês veem aí se tá bom ou se tá ruim aí, ó! O mapa! Carlos LS compartilhando demais a nossa live! Obrigada, Carlos! Tô vendo você aí, hein? Tirando o Gleciane do troco! Do troco! Do topo do compartilhamento! Essa carga aqui nós estamos levando lá pro... Oxe! Quem que tava aqui? Era a Valsir, né? Lá pro Valsir! Oi, Renan! Exclamação 75 pra vocês comprar a carga aí, né? Quem quiser tiver estrelas grátis pra mandar pra nós! Ricardo Silva tirando o Gigi Gatona do topo do compartilhamento! Tá top! Tá top o mapa! Tá legal! Bora, Rafael Silva! Cadê seu coração, Rafael Silva? Só tô vendo o Urbano Diego subindo a foto dele aí, rapaz! O resto, cadê, Denis? Cadê o coração, Denis? Aê, ó! Joaquim começou a apertar o coração aí! Joaquim humilde, filho! Joaquim humilde! Nunca duvidei de Joaquim, mano! Boa noite! Aê! Agora eu tô vendo, mano! Brandon! Raquel! Tiago! Renato! CG! Agora só os humildes! Jão Torres! Tava te esperando, hein, Jão! Você demorou, hein, de apertar o coração aí, meu querido! Como assim, Jão? Tu já tem que chegar no coração já, Jão! É, Diego Rocha, Marcelo Henrique! Tô gostando, tô gostando, tô gostando! Roberto Marquiori! Eu quero o Rafael certo! Você é o Rafael? Prazer, Rafael! Eu sou a Flávia! De onde você fala? Ô, Damião! Tô vendo você aí, Damião! Zé Adalto também, valeu! Eu consigo ver a fotinha de vocês subindo quando vocês deixam o coração pra nós! É disso? Por quê, Marcelo? Não fica não, Marcelo! Você é novo, Francisco? De onde você fala? E aí, João Melo? Tudo bem? Boa noite! Tô bem, Denis! E você? Quanto tempo, né, Denis? Tá sumido, hein, cara! Tu andou comendo tapioca sem mim, foi? Oi, Edil! Bem-vindo de volta! Vou colocar aqui uma musiquinha de novo, deixa eu ver aqui! Música do Face de novo, pra gente dar uma relembrada! Vocês estão com saudade das músicas do Face? Quem tá com saudade das músicas do Face, levanta a mão! Acelerar... Só pra dar aquele toque especial no fundinho da live! Ver se vocês estão ouvindo! Ô, Cléo! Ô, Cléo! É verdade isso aí, ui? Oxi! Tendo ainda? Tava aqui ontem, meu! Esqueci! Esqueci de estar aqui ontem! Puxa! Obrigada, Urbano! Hoje eu passei... Passei... Máscara de cílios, gente! Mas a máscara de cílios já tá recorregando toda a minha cara aqui! Acabou do Face! Cadê o coração pra nós aí? Esse caminhão aí... Como assim, Carlos? Música do Face! Pronto, vocês já desenjoaram das músicas do Face aí, né? E aí, Rodrigo? Obrigada, Antônio! Ó lá! Ó lá a graça! Ó a graça! Oi, Rocha! Boa noite! Se eu demorar pra vir na live é porque eu não tô... Ué, como assim? Não tô te entendendo! Enganchou, foi! Garrei aqui, Damião! Mas vai dar bom, Damião! Confia! Vou colocar aqui uns carros aqui, vamos fazer... Tá difícil o trem agora, peraí! Jogo esse! Esse aqui é o Eurotrack Simulator 2, meu querido! Tem um pra celular aí parecido, galera! Que é o... Aquele lá mesmo, cara! Eu não lembro! E aí, Rosa, Hugo, tudo bem? Obrigada, Moisés! Antônio! Rocha! William deixando muito likezão, tá? Subi na fotinha do Rocha! Pois é, original, é? Como assim? Não entendi! Ô, Michael, e aí, meu querido? O Michael é famoso, galera! Tô bonita com a cortina, Denner! O Denner elogia a nossa cortina, galera! Tem que tá bonita, hein? Na moral! Michael deixando o coração! Oxe, Michael segura esse coração aí, moço! Anthony também deixando muito coração! Tainan Fernandes, boa noite! Gente, a Gigi tá digitando o nome do jogo aí pra quem não conhece ainda! Oi, gato! Ó, a Gleiciano já tá com! Nossa, mas também o cara vem numa pista dessa aqui! Anda 400 por hora na pista, né? Na pista, né, Trovão? Nossa, Trovão, você tá sumido, hein? Ó! E aí, Ricardo? E aí, João? Oi, Roberto! Ô, Roberto! É verdade, Roberto acertou aí! Ó, devagar! Devagar, Cristian! Cristian, Cristian! Deixando o coração pra nós! Ui, Cristian! Ai! E Regina Lanker também deixando o coração! É, Regina! Fiz que não viu, é! Aloysio, boa noite! Tudo bem, Aloysio? O negócio desse mapa é que o horário dele fica toda hora assim, ó! A gente tem que tá trocando toda hora o horário! É a única coisa que tem, né? O mapa é top, hein? Ai, a Gigi colocou aí! Obrigada, amiga! Minha memória tá saco, né? A idade, né, galera? 15 anos não é pra todo mundo! Cabrão! Saluditos! Como estás, cabrão? Cabrão, bem tá a escutar as músicas do Face, cabrão! Acho que você nunca escutou, né? Porque eu não tinha colocado quando você tava aqui! Segura, cabrão! Segura, cabrão! Ricardo Santos tá deixando muito coração! O Ricardo sem deixar coração nenhum! Oi, Henrique! Oi, Carlos! É Cláudio ou Rafael? Boa noite! Nivaldo também, boa noite! Nossa, que nome aí cheio de vírgula! Ixi, Michael, agora eu não sei, mas... Ah, Ricardo Silva tá compartilhando! Não! Boa noite, Christian! Ah, tá! Não pras... Achei que você não tinha deixado coração! Mas é não pras músicas, né? Aproveitem as músicas do Face aí, galera, tá bom? Remixada pra vocês! 14 anos você tem? Ui, peraí! Meu negócio aqui... Já sabe... Gente, segura o caminhão pra mim aqui, ó! Vou puxar de mão aqui, Antony! Tem que abrir de novo o negócio aqui! Tá boa a música? Eu tô muito alto! Oi, Italo! Obrigada por compartilhar! Ricardo Santos tá deixando muito coração! Rivaldo também tá deixando muito coração! Obrigada pelos corações, hein? Corregando aqui... É, HN! Que é isso aí, Henrique? De onde que é isso aí? Não sei! De onde amo O tempo é de alegria Seu coração E eu não sei... Bora, Henrique, seu lindão! Ah, que é isso, Dixon! É, rapaz da patrão, hein, Dixon! É, ó, o dono da like aí, ó! Dixon Douglas, o rei da La Plata Vem pro trono, Dixon! Fazendeiro! Obrigada, Dixon, pelas estrelas! É, essa carga não deve ter física, mas aí a gente tem química! Aí, Gleicinho! Dá um jeito no teu namorado aí, Vinícius! E aí, Antônio! Oi, Paulinho! Tudo bem? Dá pra ouvir sua voz e a música ao mesmo tempo! Tá agradável? Ô, Flávio! Começou a seguir nós aí, ó! Bem-vindo, Flávio! Obrigada! Dagmar também tá seguindo... É, tá ligado! Ó, Dagmar, segura! Não vai mais perder nenhuma live, Ricardo! Obrigada! Mais conhecida com... Verdade! Ela gosta de mim, amiga! Cadê o patrão, cabrão? Eu não sei! Qual deles? O patrão de elas... Deu clima assim? Eu não sei! Deve estar... Trabajando! Oi, Felipe! Tudo bem, Felipe? E esse desafio, hein, Fê? Como é que nós vamos fazer aqui, hein? Oi, Gleidson! Fala comigo, ô César! O que que tá acontecendo aí? Gleicione! Fala comigo, Gleicione! Que eu não tô ouvindo você! Bora terminar, Gleicione! Esperto! O Elton Denilson é o top compartilhador da nossa live! Obrigada, Elton! Ó lá, caiu já! Ô, ô, ô! Ai! Que carga é essa, ô cabrão? Essa aqui é do Badai Topan, meu patrão! Essa daqui é uma das mais difíceis! Essa eu trago aqui, assim, de vez em quando! Raramente ou sempre! Raramente ou sempre! Verdade! Que sombra que é isso? Ô, Luizinho! É uma mistura aí! Né? De Paulistana com... Paranaense! Oi, André Luciano! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Aqui é motorista, fi! Aqui é motorista! Respeita! E agora, hein? O selo funcionou hoje! Ai, sim, viu? Era a coisa de sair e voltar mesmo! E aí, Lucas Santos! Como você tá? Gostou da cortina? Ela não volta mais! Maiara... O que é isso? Pagou no cabecinho por nós! Vem, Marcelão! Traga mandou um real de picles. Cadê a física? Cadê a física, Karim? Ei, rapaz! Falei pra vocês! O dono da Nike aqui na minha live, hein, rapaz! Fazendeiro! Dixão! Olá, Plata! Eres muito rico, Douglas! Quem é do La Plata? Ixi, Douglas! Diego quer sentar de novo aí, sacou bem, né? Diego Rocha é o rei da constelação! Levanta, rei Dixon! Lá vem o Diego Boladão! Olha o cafezinho do bão aqui, João! E aí, Ana? Seja bem-vinda! Muito obrigada! Oi, Emanuel Leite! Muito obrigada! Oi, gente! Olha o Dixon! Você é rico, mano! Na moral, o Dixon é rico, ó! Fica vendo! Fica vendo! Qual que é isso? Você é um perdido! Levanta o Marcelão! O que é 50 conto? 50? Quê? Cleover Dias mandou 50 reais de picles. Um agrado pra VC. PQ, gosto muito das tuas lives. Nossa, pior! Que agradinho, patrão! E fazendeiro? Cleover Dias, o rei do piclesão! A coca tá paga, patrão! Nossa! Muito obrigada, Cleover! Aê! Dá 10 conto em Marcelão! Obrigada, Dixon, pelas estrelas! Falei! O dono da Nike, dono da coca, tudo na live, hein! Milão, Ricardo! Até de aqui! Eu já pedi agora, Ricardo! Você tirou a palavra da minha boca, Ricardo! Você tirou a palavra da minha boca! Eu com a caga pendurada aqui, dançando igual... O Alu briga! Obrigada! Muito obrigada aí, dono da coca! Dono da... Dono da... Fazendeiro aí, ó! Cleover! Patrão Dixon! Fazendeiro também! Tudo cheio do verde! Tá no primeiro comentário, ô, Ricardo! Quiser fazer aí uma boa pra nós aí, mandar um real! Entendeu? Os percentuais, nós tamo aí! Pagar o café pra nós aí! Ô, Juninho, tudo bem? Eita, rapaz! Rapaz em bom da mexiga! Ô, Edmilson! Cadê o Cleover? Chega aí, Cleover! Aviso o patrão aí pra vir com a caga que eu achei hoje, hein! Pode vir preparado! Que hoje é Milão e o Salgado! Você vai fazer a varanda onde, moça? É... Eu já tô pensando aqui! Ô, Gleiciane! Deu até... É! Que isso, Ricardo! Oh, meu Deus! Foi rico! Levanta, Dixon! Que o Ricardão quer sentar! E aí, Guilherme e Moura? Eu tô bem, Gui! E você? Ô, Cleover Dias aí, ó! Ô, fazendeiro aí, ó! Obrigada, Cleover! Obrigada, Cleover! Muito a La Plata! Ricardo, meu cabrão! Estás muito rico! Esse é o meu patrão! Dixon! O que é isso? O que é isso? É o dono da... Eu falei pra vocês, rapaz! Dona da like na live aí! Ô, porque até é vermelha! Ô, meu Deus! Ô, Glaude! Chega aí! Vou pagar açaí pra você! O Dixon prestou milão! Até dia 5 aí! Chega aí! Muito rico, Dixon! Ô, pra tirar o Ricard, velho! Tem que ter! Tem que ter o verde, meus queridos! Fiquei até vermelha! Chega aí, Brody! Vem ver o dono da Coca-Cola aqui, ó! Vem de maria, moça! Nossa, muito obrigada! Obrigada, Ricardo Santos! Não deu tempo nem do Ricard sentir o cheiro da coroa que o Dixon taca o verde, entendeu? A minha tá pesada, Robson! Ó, o Cléuber também chegou na live aí, ó! Muito obrigada, Cléuber! Ô, Brody! O Cléuber pagou essa aí pra nós, ó! Até que, enfim, vai abrir a mão pra gastar... Não vou pagar mais, que já me estressou, já! Oi, Naci! Boa noite! Oi, Antony! Oi, Antony! Até me... Oi, até perdi... Perdi aqui o jeito de... Tchau, obrigado! Levanta, Ricardo! Que o rei Dixon tá danado! É, rapaz, esse mapa tá difícil de encontrar um horário aqui, hein! Ô, Kevin, você ri, né? Já atingiram a meta, cara! Quero jogar Euro Truck aí! O meu? O meu é original, meu querido! Original! Direto do Paraguai! Ô, quer dizer... Não, o meu é original! Eu comprei na Steam o meu Euro Truck! Paguei 10zão, mas é original! Agora os mods... Os mods, alguns têm que comprar, outros a gente consegue, né? Dando uma... Dando uma assadeada na internet, pegando de graça! Daquele jeitão! Buenas, Edivaldo! Tudo bem! Oi, Edmilson! Boa noite! Alexandre! Menina, esses quatro não me deixam até vermelho, ó! Eu chego e fico vermelha! Gostoso! Ó, Thaíde! Você tá aí, meu querido! Já chegou do serviço, Thaíde? Perdi, fui até esse tribeiro aqui, moço! Vai, vai ver, né? O Globo já lançou logo 50, então, Fih, aí, pra nós, aí, no... Casou 50 pra nós, aí! Me conte as novidades! Ah, ó, é... Aí, é... 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 Trata de primeira, hein! Essa aqui é, meu querido! Obrigada, Júnior! Seria dos games sem outro lugar, mas é, Felipe! A gente curte, né, Felipão? Eu não sei, mano, todo jogo que eu jogo... Isso aí já é uma coisa antiga, entendeu? Desde lá do Playstation, que a gente comprava a revistinha pra poder... Ver onde estavam as coisas lá no Resident Evil, então... Tudo tem seus truquezinhos! Obrigada aí! Ah, não! Deixando muito likezão! Edivaldo Antunes, Pedro Paiva, Jorge Farias, Youssef, Anderson Lima, João... Oi! Oi! Pô, tem que estudar em... Nossa, o Dixão! Levanta aí, Dixão! Olha o pé vermelho! O que é isso? O que é isso? 25 minutos de live! Patron! Hoje é dia devagar, Baster! Não, bro! Devagar, tu não! Ricardo, que é isso, homem! É, tá com o que que é saldanada aí, olha! Que é isso? Levanta, Dixão! O Ricardo vem reivindicar sua coroa, seu trono! Cabruna, estás muito rico! Rei da plata! Muito rico! De hoje estou impassada! Eu tô passada, chocada! Meu Deus! Meu Deus! Jesus! Tô vindo pela primeira vez! Não, bro! Pra você não! É pastel só pra Gleitiane aí, pra Giovanna! Não me engano! Ô, Walter! Seja bem-vindo! Nossa! Ô! Milão, até dia 5? Vem que... Milão, até dia 5! Dia 5 não! Dia 15, né? Dia 5 tá muito em cima! Beijo! Obrigada, Ricardo! Bom estudo, tá? Mais tarde eu mando a Kendra passar pra estender, tá bom? Eu que é bom, não! Muito obrigada, Ricardo! Muito obrigada de coração! Vem dar um abraço antes de você ir! Vem cá! Vem aqui! Ah! Não me rames assim! Vem me perdoar! Você tá sendo me perdoada! Ô, quem tá aí, gente? Gabrieli! Beijo, Ricardo! Até dia 15! Ô, quer dizer, até mais tarde! Vai lá, meu querido! Eu mando a Kendra chegar aí daqui a pouco! Gabrieli! Rainha da constelação! Mais bonita que boleto pago! Ih! Que mulher bonita! Passei pra deixar um beijo! Tô com saudade e um cheiro! Amo você e vocês também! A gente também te ama, ô, Gabi! Tá sumida, né? Dá estrela pra você! Obrigada, Isaac! Eu divido meu pastel contigo! Não vou dar pra Gleiciano também, não! O negócio é pra não dar pra Kendra! O negócio é pra não dar pastel pra Kendra! Gleiciano, vai lá dividir, ué! Ô, brother! Vou ajudar o Ricardo lá a lavar a roupa lá, rapaz! Nossa, muito obrigada, Ricardo! Nossa, cara! Meu Deus! Obrigada, Dixon, aí também! O Dixon foi o único aí, rapaz! Que peitou o Ricardo! Te falamos! Vou me bravo! É, rapaz! Olha aqui! Agora vai! Não dá pastel pra elas também, não! Ô, Valtinho! Obrigada pelo likezinho! Só passei pra deixar estrelinhas! Edivaldo, bonitão! O rei da constelação! Levanta, Gabi! E o Edivaldo é meu patrão! Tem que dividir com as amigas! Não! Ah, William! Vem cá! Eu vou te provar o contrário! Chega aí, William! Oi, Samuel! Boa noite! Tá, e agora, hein? E agora, Giovanni? Emanuel Leite tomando a primeira posição no compartilhamento! Eu tô vendo, hein, Emanuel? Você compartilhando aqui, hein? Ui, chega a dar calor! E ainda eu deixando muito coração na nossa live! E ainda eu tive? Sério, Brody? Menina! Ai, peraí! Deixa eu tirar um pouco aqui o tráfego aqui! Tá pesando aqui o PT da Xuxa aqui! Tá querendo render isso! Ô, Sir Leite, tudo bom? É muito estrelas, hein? O PC não aguenta! Como é que você tá, Sir Leite? Se cuida, Edivaldo! Você tá bem, Edivaldo! Tá com seu superfã em tudo! Oi, Edivaldo, filho! Vai vendo! É, Geraldo! Ô, Geraldo! Que assim... Carro branco, esse? Esse ali era um Santana! Boa noite, Amade! Tudo bem? Quem dessa maravilhosa... É... Às vezes o corretor erra aí, né? Tô brincando, Brody! Você é maravilhosa! Você é perfeita! Descrição de perfeita aí! Bendita carga é essa aí! Ai! Ai! Nossa, eu coloquei a hora 114! Tô tentando colocar de dia no jogo, tá difícil! Boa tarde, gata! E aí, gatozinho! Como é que você tá? Só um likezinho, Lenilton! Oi, Reginaldo! Seja bem-vindo! Chega aí, viu? Chega aí, Brody! Aí, agora deu! Eu gosto assim! Obrigada, Lenilton! Você também! Da noite inteira... A Thaíde vai crescer... Ô, Aline! Como é que você tá? Você tá sumida, hein? Ai, gata! Ei, Brody! Isso aí, Brody! Rafael Ferreira tá deixando muito coração! Rafael Ferreira deixa muito coração, mas não deixa mais coração que o Lenilton, que o Edgar... É... Não rolou, Rafa! Não deu pra você deixar muito coração! Amei teus olhos! Obrigada, Adriano! Na verdade, hoje tá um pouco borrado, porque eu fui inventar de passado... Máscara de cílios! Rafael Ferreira enchina a nossa live de coração, cara! O Rafa é muito top! Muito obrigada! Boas e nals pro Rafael Ferreira! E aí, Simvaldo! Seja bem-vindo! Oi, Luciano! Amém, Tiago! A sua também, meu querido! Como é que tá sendo a semana aí, Tiago? Te curto de montão! Ô, Gilzé! Então é recíproco, meu querido! Muito obrigada! Também te curtindo aí, ó! Te seguindo, te curtindo aí, José! Gilson Farinhas! Tomando a primeira posição do compartilhamento! Oi, Regilânia! Leandro Pereira deixando muito coração na nossa live! Dezoito anos hoje, José! Parabéns! E você... Complete mais... Pelo menos dezoito, né? Pra fortalecer! Ronald Lima chegou na nossa live! Obrigada! Fernando Fernando também! Geraldão tirando Gilz Farinhas! Ih, rapaz! Isso aí é antigo, hein? Oi! Esse mapa fica escuro muito rápido! Aê, Rodrigão! Tô vendo que você compartilhando, meu patrão! Tua roupinha, Gilson! O que você achou da minha roupa de cortina hoje, Gilson? Eu já vim com essa roupa várias vezes! Vamos manter o padrão! E aí, dá um capone! Seja bem-vindo! Oi, Cleiton! Boa tarde! Quer café, Regilânia? Tem um cadinho aqui ainda aqui, mas tá meio geladinho já! Vamos ver, vamos ver, Regilânia! Tá muito gostoso, Regilânia! Mas vou deixar pra você agora, tá bom? Fui! Beijos! Até daqui a pouco! Você vai pra escola? Até daqui a pouco! Vou te esperar, tá bom? Bonita! E aí, Leomar? Tudo bem? Boa noite, Mário! Amei os detalhes da roupa! Você gostou? Ah, é, Leomar? Ô, Boni! Eu tô doendo! No topo! Do compartilhamento! Respeita, rapaz! Vixe, nossa! Quanto compartilhamento, moço! A roupa tá bonita, gente? Pois é, cara! Não tá tendo bazar pra mim ficar comprando? No bazar a tia não tá querendo mais dar as roupas boas, não, galera! Tá de sacanagem! Cadê a senhorinha? Senhorinhas! Doem as roupas pro bazar aí, pra nós chegar chegando! Eu tô curtindo as roupas do bazar! E aí, Matheus? Bom estudo, gatinha! Vamos lá! Vai saber! Você tava falando com o Rafa aí, ó! Vai saber! Ai, brod! Obrigada, Leomar! Ô, Henrique, Henrique, tudo bem? Ô, Eduardo aí também na nossa live! Acho que caiu aqui, foi! Café, muita bexiga! No topo do compartilhamento, mentira! Que é o avône do dueto, mentira! Que é o Guilherme Vieira, compartilha! Pô, Zina! Vai, vai! Tu quer saber, entende a conversa civilizada? Confia! E aí, Eduardo? É hoje, Gleisciane! Ui! Ai! E aí, Gui? Você tá bem? Pessoal, toma muita água! Boa noite! Ó, o Clayton dando uma ótima dica aí! Beba uma água, galera! Café frio, Redilânia! Você quer um cafezinho estilo americano, estilo gringo? Bota uma! Ai, eu não caio! Segura! Ô, Bonildo Dueto, deixando muito coração na nossa live! Será que caiu, Bonildo? Quem acha que vai cair? Comenta um! Quem acha que não vai cair? Comenta dois! Guicepe tá apertando muito coração! Fábio Ferreira também tá apertando o coração! Paulo Fernandes acha que vai cair! Paulo Pereira acha que não! Oi, Guiceu lindão! Como é que você tá, meu patrão? Não devia comer chiclete? Ah, Paulo... Por que não? Dois, Uelto? Falou! E a física, Paulo? Você acha que vai cair, Paulo? O Marcelão já tá compartilhando nossa live, porque ele sabe que vai cair... Ô, quer dizer... Não tem três minutos que eu cheguei! É que eu não posso ver você aí, velho! Parece que a gente é instintivamente! Já, Guilherme, aí sim, hein? Ó, o Marcos Dense compartilhando nossa live também! Bem-vindo de volta, Marcos! Ó lá, ó lá, o Bonildo! Ó lá, o Bonildo! Que foi o que eu já falei, o Bonildo? Boa aula, Brody! Até mais! Ai, não cai, Gleccione! Dois! O Edmilson falou que vai cair! O Edmilson falou que vai cair! Agora, agora deu ruim! Agora deu ruim! Olha, 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 olha! Segura, segura! Segura! Ó o Petson! E aí, Igor? Deixar o rapaz passar com a motinha! Paulo Fernandes falou que não vai cair! Agora é ruim! E aí, Logan? Abraço pra cidade de Lorena! Onde fica Lorena? Vai não cair! Vai cair! Será, ô Douglas? Vai nada! Confia! Hoje eu vou falando, você tá bem melhor? Tá melhor, amiga? Tá bem melhor? Tá bem, amiga? O de verão! E aí, Lucas! Como é que você tá, meu querido? É a mentira, brody! Mentirosa! Lorena fica no planeta Terra! Por quê? Não, Giovanni! Porra que isso, Giovanni? Minam! É em São Paulo, Lorena? Dono da Nike, filho! Dono da Nike! Virou meu apoiador! O homem é fazendeiro! Comprando caminhão pra ele! Vem, Dixon! O rei da live é Dixon! O Douglas, o brabo, o fazendeiro! Você tá muito bonito hoje, viu, Dixon? Curti! Fico te curtindo de seguida, hein? Foi do Dixon? Mentira! Foi nada! Ô, Dixon! Chega aí, Dixon! Enviou um print? Mano, o Giovanni é top, galera! O Giovanni tá preparando umas cargas pra nós! Top demais! Vocês não têm noção, galera! O Giovanni é o brabo aí, ó! Melhor... Melhor cara aí pra fazer mod, pra remodelar! O homem é brabo, entendeu? A equipe dele é top! Valeu, Dixon! Se tornou um apoiador aí! Obrigada, Dixon! Mentira! É, é, pão! Como é que você tá? Boa noite, Mil Santos! Olha o Denner aí! Ó, na... Deixa o coração aí, Glecinha, né? Olha o Vitor! 1.131 dias apenas, entendeu? O Vitor chegou antes de mim aqui na live! Oi, Josiana! Tudo bom? Ó, Josiana! Tá vendo aqui o que nós temos que fazer, ó? Colocar mais de dia aqui, que esse jogo eu te falar! O jogo danado pra ficar escuro, hein? Vai, Josiana! Agora nós dá ré! Não! Ô, Gabriel! Seja bem-vindo! Vou tomar cuidado, Renan! Só uns dias só! Ó, você tá jogando no servidor do Minecraft lá, Dudu? Eu achei o Miniscraft aqui pra nós jogar! Tá onda nos trends! Agora ela tem foto rando aí! Quem quiser, confere lá! Verdade, gente! Ó, o pai aí, ó! O pai, o senhor tá aí dentro aí? O pai, ó o Dixon se tornou um apoiador aqui, bebê! Buzina pro Dixon aí, ó! Dixon acabou de comprar o caminhão! Motorista ela, né? Tô sim, ó! Vamos jogar! Eu vou entrar lá! O Dike mandou pra mim o servidor, tudo lá! E aí, Daniel! Seja bem-vindo! Aí, Juliano! Ah, respeita, fi! Motorista! Dei mó sorte! É brincadeira! Ô, ele é bom, né, o Ronildo? Ele é bom! Ele faz um monte de coisa, né, cara? É que eu não tenho muita paciência, não! Pra dar uma estudada no app lá, mas ele é top! Você tá manjando, hein! Você tá dominando o app, mano! Tamo com saudade! Olha o seu frávio aí, gente! Vamos dar um GG pro seu frávio, meu pai! Olha o Dixon! Ai, José! Agora é meu pai, ué! Motorista, Douglas! Cai no cá! Ai, Josinha! Essa live é pra isso, eu tô brincando! Mano pediu benção! Beijo, Agatha! Te amo, pia! Minha filhada aí, buzinaspa, Agatha! Olha o que a madrinha sabe fazer, ó! Ó! Madrinha vai te ensinar! Quando você for maior, a madrinha vai te ensinar! Da próxima vez que você vier... Ai! Isso aqui aprendi com o pai, ó! Eita, nós! Olha, olha! Aprendi com o pai isso aqui, fio! Receba! Ui! Olha o vajo aí! Oi, vajo! Tudo bem? La munheca! Saluditos, coração! Coração peludo! A trend foi por ele também! Pô, ficou massa demais, ô Bonildo! Cara, muito top, hein! Aliás, ô Bonildo tá manjando muito, hein! Tô curtindo! Agatha, tô com saudade dos teus conselhos! Aprendei isso aqui, não! Corre, pão! Obrigada, ô par... Humilde! Humilde! Eu vi o tupão aqui, ô humilde! Deu o rap pra nós aqui, valeu, vi! Grift! Coração peludo! Saluditos! Ó, a Jujigão tá desejando boa noite pro senhor, pai! O senhor viu que eu penteei o cabelo? O senhor viu? O senhor tá mó bonito também, o senhor espirrar a saúde! Ó, 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 pai! Ó, ó, pai! Segura! Vem, pai! Vem tranquilo! Ó, pai! Ó, pai! Ó, pai me ensinou isso aqui! Ah, o senhor deu sorte! Quero pão! Ó! Vitor, hein! A gente tem dois pão na live aí, o Vitor Cândido, ele era o Toquinha, daí ele virou o pão! E tem o Felipe aí também, porque é Felipe! A dos conselhos de gente grande, rapaz! É, eu também não tava esperando por aqui, eu não! E aí, Alexandre? Tudo bem? Boa noite! Ó! Segura! Segura, Vitinho, segura! Vitinho! O Vitinho Tutorial 12 também faz live, hein, galera! Quem quiser conhecer o Vitinho aí, ó! Ele, Marcelo Games aí, ó! Que é o nosso patrão, tudo faz live aí, ó! Ó, de ladinho! Vem de ladinho que eu te ensino! É, rapaz! É! O fazendeiro voltou! Levanta, que eu não lembro quem tava! O rei Dixon chegou, o caminhão ele comprou e as estrelas ele mandou! E a coroa ele levou! Ô, quer dizer... Bora, Dixon! Compartilhar pra ajudar aí também, verdade, Alexandre! Eu gostei do Alexandre, mas só o Emmanuel Leite que tá compartilhando a nossa live aí! Tá super linda, hein? Ah, meu... Tô dura, mano, tô dura! Cléber mandou... Cléber mandou o dinheiro aí, né? Todo! Milão, milão, pai! Até dia 5! Tem como... Ela fala a verdade mesmo, eu gosto da água, tô por causa disso! Chega aí, brody! E aí, Fábio, como é que você tá? Boa noite, Fran! Olá, saludito! Tá super lindo! Ô, o senhor tá muito lindo hoje, hein, pai? Nossa! Ô, Maurício, tudo bem? Por que esse pai é o mais lindudo do mundo? Podem pedir! Não? Vou tirar a carta pra caminhão, vi! Sério? É verdade mesmo? Eu não duvido, não! Será que passa, Charlson? É, hoje nós vamos fazer! Passa ou não passa? Se preparem, hein? Se preparem! Só eu achar uma oportunidade aqui! Só eu achar uma oportunidade, Fábio! Cícero do Pará? Mais alguém do Pará aí? Acho que eu só conheço o Cícero do Pará só! De verdade, pão! Da hora, cara! Tu vai deixar eu andar no seu, é? Daí? No seu caminho? A gente vai conversar cinco minutos! Nossa! Ela falou mesmo na minha cara, Brote! Eu falei, nossa, que menina! Depois disso também, ó! Bloqueguei lá no WhatsApp! Tô brincando! Tô brincando! Ô, pai! Milão, Ted, a cinco, hein? Me ajeita, hein, Milão! Tô brincando! Eu fico assim pro Ricardo, pai! Eu fico assim pro Ricardo! Ô, Milão, Ted, a quinze! Aí ele fica pra mim! Ô, cabrão! Milão, Ted, a quinze! Ricardo é top! Ah, Vitinho, qual é, rapaz? Mais do que tu! Eu sou fichinha! Tô brincando! Providencio! Mandarei via Sedex! O que que a Lua tá querendo aí? O que que a Lua quer? O que tá querendo, menino? Belém do Pará! Ô, aí, fazendeira! Levanta, Rei Dixon! Ai, que... Ai! Minha barra pertei o trem aqui! E a Lua quer sentar? Vem, Lua! O trono, rainha! Fazendeira! A menina é bonita, né? Ô, menina é bem feita! Buzinado pra Lua, fazendeira! Levanta, dono da Coca-Cola! Ô, quer dizer, Dixon! O máximo de controle remoto! Ué! Tô brincando, mas eu acho que o pão vai dirigir bem! Vitor Cândido compartilhando nossa live, deixando muito coração! Nossa, Vitinho, quanto coração, hein, cara! Como é que você consegue deixar tanto coração na live assim, Vitinho? Vai cair o dedo aí, Vitinho, de tanto coração! Olha, Vitor! Olha, Vitor! Mas aí foi muito coração, pesou, pesou, pesou! Vitor! Eu falei que era muito, cara! Deixou muito coração! Assim não dá, Vitor! Assim é muito coração, danada! E o caminhão do Dix fica onde? Não tem essa brase, mano! Algum homem solteiro do Pará? Pronto! Que menina sonhada! Ô, Gilvã, como é que você tá, meu querido? Até chegar a menina se dá um ano, mofo! É hoje, é, Geraldo! Ô, Geraldo, não, como assim? Mas que hora que é isso aí? Tem que terminar a live aqui, Geraldo! Olha! Obrigada, Paulo! Ah, tá, Gigi! Deixa eu trocar igual eu! Deixa eu trocar aqui, obrigada, amiga! Vê se melhorou! Vai entrar no Mine hoje? Vou baixar ele hoje, vou ver se eu entro hoje ainda, dependendo do horário que eu terminar a live. Senão eu tô pensando mais no fim de semana, tipo, sexta e sábado, entendeu? Sexta e sábado, que daí dá pra jogar bastante, porque eu não quero pra jogar pouco, sabe? Aí sexta e sábado, depois que eu terminar as lives de boa, que daí o pudim também pode dormir tarde. Aí ele falou que vai jogar também com nós. Vai ser massa, vai ser legal. Tô com saudade, velho, de, entendeu? Fazer vários nada lá. Entendeu? O bom lembrar, eu não fazia nada, mano, Minecraft, mas eu tô com vontade de construir, entendeu? E aí, Rodrigo? Como é que você tá? Vocês jogam Minecraft aí, galera? Algum de vocês já jogaram? Qualquer coisa me avisa. Fechou. Mas acho que hoje eu vou só arrumar aqui mesmo. Mas vai ser mais no fim de semana mesmo, sexta e sábado. Aí eu mando mensagem quando eu estiver online. Oi, Cristiano. Solteiro, sim. Do Pará também. O vonildo partiu o Pará. Só pegava meus pão. Ô, cara, de 10 em 10 minutos eu falava pão. Você tem um pão aí, na moral? Ó, eu vivia com fome naquele jogo. Por isso é a vida real. Oi, Dejanir. Ó, mentira isso aí, Vitor. É mentira. Mentira, às vezes não. Eu jogo o meu chiclete. Ó, cuida, cuida, Jovan. Tá caindo. Oi, Fernando. Tudo bem? Como é que você tá? Lázaro aí, mandando um salve pra mim. Sua characa. Não entendi. Perdi a paciência. Joguei no Roblox. Perdi a paciência também. Felipe Fernandes tomando a primeira posição do compartilhamento, tirando o Damião do topo. Tenho provas. Nossa, o pior que deve ter mesmo. Apaga esse príncipe. Algum mineirinho solteiro aí. Pãozinho de queijo quentinho. Brody gosta de pão de queijo. Já joguei Minecraft, porém tem pão. Faz tempo também que eu não jogo Mine, hein. Aí deu vontade de jogar. Ó. Joga de ladinho. Faz o coraçãozinho. Ai. Coração pra quem acha que... Tô brincando. Eu já fiz oito vezes hoje, então vou... Ai, peraí. Ai, chocou. Caramba. Caramba, tá entrando. Já joguei Minecraft, mas faz tempo. Não lembro. Ó, Brody. Assim... Não posso falar isso aí não. Eu não saio de casa, como é que eu vou saber? Tô danado pra ficar com o dead mapa danado. Obrigada, Fernando. Tauan, Lucas. E mana é o leite no topo do compartilhamento. Eu sou pro no Mine. Ah, o Vitinho, pê? Nossa. Vitinho é como? Ai. E aí, Lucivaldo. Vitinho game pra esse tutorial doce. Meu foco é simulação aí, ó. Não tem... É, dance. Ó, Adilson aí, hein, patrão. Como é que você tá? Ó. Vem tirando o Dixon do trono. Adilson boladão. O rei da constelação. Comprando a carga. Vem, Adilson, seu lindão. Você já viu esse caminhão, Adilson? O Adilson é motorista, né? Brody, fala logo a verdade aí. É, Brody, é isso. É isso. Ah, mentira. Lua. No topo do compartilhamento. Muito obrigada, Lua. Ó. Sem encostar em ninguém, ó. Ui. Ai. Agora morreu. Não, Brody. Ai. Olha aí, ó. O Brody tá me confundindo. Não, é porque eu não saio de casa mesmo, não. Quanto tempo tu faz? Ah, é. Quanto tempo você, né? Opa, Douglas. Ó. Tá difícil puxar isso aqui. Sem encostar em ninguém, piorou. Ai. Ó. Essa blusa é linda. Foi do bazar? Foi sim, Gilvan. Essa aqui era a época que as tiazinhas mandavam as coisas boas pra nós aí no bazar. Cadê as senhoras dos bazar, galera? Cadê as senhorinhas ricas do bazar? Nós estamos com saudade. As senhoras têm que voltar a doar as coisas aí, entendeu? Engraçadão, né? KKK. 30 dias. Obrigada, Fábio. Senhor do supermercado? Não entendi. E aí, Miguel. Chá de limão com... Eita, nós. Olha aqui. Chá de limão com mel? É muito bom, Gigi. Pra garganta, principalmente, né? Maior prazer seria prazeroso se me doasse a cesta de pão. É, rapaz. Essa aí até que não parece cortina. Na verdade, eu já vim com ela de outras formas, né? Eu já vim com ela. É que ela é uma camisetona, véi. Entendeu? Eu gosto de usar ela sozinha. Só ela mesmo. Ela é bem grandona, sabe? Oi, Dario. Tudo bem? 466 dias também, o Denner. Às vezes é isso, né? Obrigada. Eric, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela presença. Eric! Olha o Eric compartilhando. Olha. O meu relógio tá agarrando. 7 reais o relógio. Eu tô igual aquele piá que fica assim. Tipo, 3 reais. Entendeu? Eu paguei 3 reais nessa blusinha aqui. Vocês nem acreditam, né? Eu gosto de me vangloriar com essas coisas. Porque, entendeu? Eu paguei baratão. Foi bonita. E se eu não conta, hein? A tia, com certeza, mano. Sério. Isso aqui tem qualidade. Olha o acabamento disso aqui. Isso aqui deve ter sido feito à mão. Sob medida aí pra... Pra senhora. E o acabamento muito bom. O material também. Toca aqui, Felipe, no material pra você ver. Encosta aqui no material aqui, ô Bonildo. Pra você ver. É, cara. Qualidade, moço. Sei lá. Menos de 30 pontos não foi. Isso aqui é... Ó, Dario. É. 7 pontos. Giovanni Ferreira tirando a Dilson. Boladão do trono. Vem, Giovanni, meu patrão. Giovanni é o rei da musculação. Vem pro trono, seu lindo. Johnny Lopes. Toma na primeira posição no compartilhamento. Muito obrigada, Johnny. Ó, na moral, o Dixo é rico, mano. Sério. Dona da Coca-Cola voltou. Vem, Dixo, pro trono, por favor. Homem é fazendeiro. Homem é fazendeiro. Homem é fazendeiro, hein. Levanta. Rei da musculação. Chegou o Dix. O Dix. O Dix. O Dix. Fazendeiro aí, meu. Pelo amor de Deus. O homem não deixa ninguém tomar a coroa dele, não. Relógio da Shopee. Frete grátis. 7 contas. Aqui é isso. É esse padrão aí que eu mantenho. Entendeu? O brinquim da Urbanic. Do reais. Não tô brincando. Foi dois reais, não. Mas deve ter no máximo 15, galera. Tô falando. Digo seu fazendeiro, moço. Homem tem placa. Muito rico. Dona da La Plaza. Reloginho. Reloginho da quê? O que mais? Esses brincos aqui, ó. Conjunto da Urbanic também, ó. Conjuntinho de brinco. Já quero comprar mais. Que eles me deram voucher aí. Não posso ver voucher, velho. Os caras, a pior coisa que eles fazem é mandar me dar voucher. Mas, ah, você tem 15% de desconto. Aí eu tô lá na bobeira, entendeu? O celular escorrega ali na Urbanic. Do nada. Tem que comprar, entendeu? Porque eu tenho um voucher de 15% de desconto. Aí o negócio, tipo, já é 50 reais. Super compensa, entendeu? Tem que ter essa... Vale comer. Adivinha o quê? Relógio bonito. Tu gostou? A hora tá errada. Mas é um padrão já que eu mantenho. A hora tá errada. Tem umas manobras aí que são os anjos da guarda. É isso, Marcelo. Dixon é meu anjo da guarda. Oi, Caio. Oi, Victor. Ela tá comendo pão. Depois eu vou te falar, hein. Você é novo, Victor. Seja bem-vindo. Muito obrigada pela presença. Ô, Marcelo. Tô dirigindo bem? Dá uma nota aí, gente. Pra meu... Pra minha pilotagem aí, Fábio. Vai. Dá uma nota aí. Dá uma nota. Dá uma nota. 3-1. 3-1. Fala aqui na minha cara aqui, ó. Fala na minha cara aqui, ô, meu amigo. Na época eu comprei a minha Mi Band assim. É, cara. Tem que ser desse jeito, entendeu? Tem que garimpar. Tem que garimpar. Que horas são? Você tem hora pra me dar? Mano, agora é... Horário certo mesmo não tem, não. Mas é 7 e 6 aqui no horário do... No horário de verdade. No meu aqui agora tá 6 e 6 e... Caraca, mó função ver o bagulho aqui. Não, agora tá 7 e 6 aqui também. Tá certo, meu relógio, véi. Não, Matheus. Qual é? Esse mapa aqui existe, meu querido. Isso aqui é lá na... Machu Picchu, isso aqui. Também se chama Flávia, Lázaro? Boa noite pra Flávia aí, ô. A minha achará. Não, obrigado, Victor. Se fosse os anjos... O Dixon é meu anjo hoje. Ele tá só o quê? Tô me segurando aqui pra mim não cair. Ó, Thaís, Gabriele Bossaque no topo do compartilhamento. Você é novo aqui, Misael? Mas larga a mão de ser mentiroso. Misael já tá com 30 anos de seguidor aí na página. Tete, oito. Obrigada, Fábio. Tu não caiu nessa, não? Ué, do quê? Hora certa. Falta bem pouquinho pra daqui a pouco. Esse mapa é das boas na minha cabeça. Eu acho que não, Matheus. Não, hein? Ó, na moral, Felipe, eu ia pedir milão agora, mas aí você... Eu ia pedir milão. Você tem dia 15, hein? Ajeita pra nós, não me engano. Ô, Fabião, como é que você tá? Que cabelo lindo, hein? Ô, Deus abençoa, né? Ô, Caio, obrigada, meu querido. Muito obrigada, viu? Pronograma capilar, né? Muito... Muito o quê? Hoje eu lavei o cabelo. Acho que é por isso que você percebeu, Caio. Tu reparou? Sente o cheiro. Tá cheirosinho. Me recusa a falar. Nota 2 pra Flávia, 8 pro anjo. Olha aí o Dixon. Você ganhou nota 8, eu ganhei nota 2 só. Marcelo Corrê. Eu não sei, Fábio. Pergunta, é lógico que é ela. Quer dizer, eu não sei não. É lógico que é ela. Ô, mó linda, hein, meu? Preciosidade, hein? Eu preciso que você responda uma pergunta rápida muito importante. Ah, tá. Uma pergunta muito importante, não é rápida, não. Tá cheiroso, Fábio. Eu até babei. Pronto. Lavei o cabelo de novo. Tá cheiroso, Fábio. Tu sentiu? E aí, Thiago, tudo bem? Nota 10. Gostei do Fábio, mano. O Fábio... Céu humilde, Céu humilde. Ô, Thiago, aí. Ô, Thiago. Ô, Thiago. Acabei de terminar o meu trabalho de ciência, ligar o celular. Chegou a sua live. Ô, Vitor. Aí que é bom. Eita. Se você estiver precisando fazer o trabalho de física aí, nós também também. Ô, Quitério, tudo bem? Anda, ô, no molhado também. Anda também. E no seco também, ô, Bonildo. Anda no seco também. Porque nós jogávamos animália e lá eles... Lá eles andavam, velho. E saiam da água. E também assisto aquele lá, largados lá e eles saem da água. Ô, Fabião. Não, isso aqui é o Eurotruck Simulator 2. Pode ser outro Misael, mas eu não sou. Ah, sei não. Não, de matemática, Vitor. Ah, não. Daí matemática eu vou deixar. Não vai dar... Não, matemática daí também... Aí vou ter que deixar dessa vez. Não vai rolar. Ô, Rodrigo. Você não me mente, não. Que eu fico toda sem vergonha. Olha isso. Olha a Sirlene. Olha o seu aí, amiga. Bem-vinda de volta. Anda? Claro que anda, velho. Lox. Não vai jogar GTA RP? Pois é, cara. Tinha que jogar aí com meu amigo Paulinho. Mentira, o Paulinho nem me conhece. Mas eu tenho certeza que se eu entrasse com o Paulinho lá... Nós ia casar, velho. Nós ia casar no RP, pelo amor de Deus, hein. Entendeu? Fazer maior bagunça lá. É, vai vendo, Marcelo. E física? Física... Física não temos. Tudo e você, Tiago? Não custa tentar, né, Lua? O não a gente já tem. Boa noite, Lorielle. Bonita você é. Obrigada, obrigada, Fabião. Uó, uó! Ih, barbeira. Paulinho é outro nível, cara. Ô, Paulinho é da hora. Eu já tava vendo... Apareceu no feed, hein. Paulinho lá fazendo as graças dele. O Paulo é top. Oi, Wellington. O dia eu quero conhecer o Paulinho. Ô, Paulinho! Chamaram o Atos. Não me engano, não me engano. Obrigada. Chionou, Gold? Ô, meu querido. Muito obrigada. Vamos pro Paraná. Vou te conhecer, olha só. Ó, mas não. Ano que vem eu vou lá na BGS, galera. Quem quiser me conhecer lá na BGS ano que vem, nós tamo lá. Se Deus quiser, assim, me suar. Obrigada, Lorielle. Cadê a física, minha vida? Não temos. Busca de Giovanna aí, ó. Calma, amor. Eu sou do Paraná, o Marama. Na verdade, eu sou de São Paulo, né? Sou uma... Fala, Fábio, corre. Tô dirigindo uma opção. Agora, desconsidere agora. Mas eu tava dirigindo bem. E aí, Wellington? Então, como é que você tá? Ó, Giovanna voltou pro trono aí. Ih, rapaz. Levanta, Dixon. Rei Giovanni, veio reivindicar sua coroa. Rei da musculação. Levanta, Giovanni. Vem, Dixon. Vai na BGS. Uai, mas por quê? Eu não sei. Acho que por... Eu não sei. Acho que é porque eu quero. Eu não sei. Obrigada, Dixon. É, Giovanni. Hoje tá difícil aí manter a coroa, meu querido. Dixon não tá deixando, Giovanni. Nem sentiu o cheiro do meu cabelo. Dá uma cheirada aqui, Giovanni. Antes de você ir. Cheira aqui, Dixon. Eu lavei hoje, ó. Maisena. Ai! Oi, Wesley. Onde fica isso, Victor? E aí, Suzane? Não! Ô, Fábio, aí eu já não sei fazer, cara. Igual ele não tem, né, mano? O cara é top. Ó. Ui! Ó, ó. Tá vendo? E aí, Fábão? E aí, Fábão? E aí, Fábão? Coração, Fábão, pra nós? Coração, coração. Mereci, Rebelino. Mereci, José. Bora, coração, Thiago Xavier. Oi, Wesley. Seja bem-vindo. E aí, Fábão, tá derrubando aí. Tá bom, Victor. Ui, ui. Estás bonita! Muy bonita, mi amor. Tan guapa. Gracias. Como estás, Javier? Saluditos. Oi! Obrigada, Caio. Fábio Ferreira. Ferreria. A ferreria. Você vai deixar o coração pra mim? Faz gol, Marcos e Asunobuio. Deixa o coração pra nós. E aí, Jackson? Tudo bem? A melhor game que já conhece. Velha do mundo. Vem, Lua. Celosa. Pro trono, sua maravilhosa. Levanta, Dixon. Levanta, Lua. E o Dixon quer sentar? Vem pra coroa. Ô, Dixon, você é rico, né, Dixon? Fala a verdade, Dixon. Um gelo, sua celosa. Obrigada, Lua. Muito obrigada. Bom pãozinho pra você, tá? Por que você tirar? E aí, Cidigatona? Isso aqui foi porque a Gigi chegou, galera. É avisando aí que a rainha dos bans chegou. Oi, Nath. Dixon fazendeiro, mandando pra nós as estrelas, comprou o caminhão. Ei, Dixon, tá boladão. Escorpião, rapaz. Olha, oi. E aí, Marcos, como é que você tá, meu querido? Lá vem o Marcos. É, é verdade, Fabio. Será? O caminhão dele é do nada, né? Ainda não comi, não, mas... Eu tô achando que você é de touro, viu, Lu? Não é possível. Ó! Ai! Não, mas daí foi ele que encostou. Foi ele que encostou, você viu, né, Mário? Tô bem, e você, Marcos? Eu tô ótima. Muito obrigada por perguntar. Tomei um cafezinho aqui, daí eu tô animada. Ó, Nath... Tô sem Nath em casa aí, tô nos dados. Ó, Marcelão. E a Longhouse, Marcelo? Ó, Marcelo, tô feliz por você, hein, meu querido. Marcelo Games, agora vai com tudo, hein? Oi. Fábio Ferreira aprendeu a deixar o likezão. Bora, Fábio! Parlei também, Florentina, seja bem-vinda. Eu fico virando junto com a carga. Uma hora vai, uma hora vai. Ó! Beijo, é isso, Caio. Deixa o like dropar. Deixa o like dropinha. Quem foi? Quem joga Free Fire aí falando isso? Ó, tem que ser desse jeito aqui, dessa maneira. Só dirigindo aí, a carga vai na frente. Você vê, cara? Ó, como assim? Tá falando que eu tô demorando, né? Ó. Deu bom, deu bom. Deu bom. No começo, parecia que não ia dar bom, né? Aí agora tá parecendo no começo. Você joga Free Fire, o Thiago? O Fabião também joga Free Fire. Oh, my God. É, eu com essa minha... Eu tô aqui numa luta pra poder... Colocar esse... Esse horário nos jogos, velho. Bora, X1, valendo 100 Dima? Aí, ó. Tá te chamando aí, ô, Thiago. Eu não sei jogar Free Fire. Tem alguém pra subir ou pra mestre aí? Se tiver alguém pra me subir pra mestre... Acho que é isso, hein? Nossa senhora, Jigson! Muito obrigada, rei! Jigson Douglas, até a próxima, meu patrão. Ele vai, mas ele comprou. Ah, caga o caminhão. Jigson Douglas, enviou La Plata 500 stars. Tchau, princesa. Até uma próxima. Obrigada, Jigson. Muito obrigada por se tornar apoiador da nossa página. Mandar um monte de estrela aí pra nós. Jigson boladão. Quase 9 mil e me trela, meu patrão! Chama o Jigson cheirosão. Obrigado, viu? Muito obrigada mesmo. É, rapaz. O Jigson comprou caminhão. Comprou carga, entendeu? Tá muito fazendeiro. Muito rico. Dono da coca. Dono de... Dono de... Onde você mora, Jigson? Nem perguntei. Dono de São Paulo inteiro aí. E aí, Leonardo? Tudo bom? Como é que você tá, meu querido? É hoje, hein, ô Bonildos? Ei, rapaz! Olha, o Brody hoje vai estar o quê? Empulgada. Aquele caminhão voador, você viu? Eu vi, Jigson. Você viu? Oi, Suelen. Mais alguém viu? Quem viu, comenta um aí. Quem não viu nada, comenta dois. Vamos ver, vamos ver. Quem viu, quem não viu. Quem te viu, quem te vê. E aí, Leo Santos? Geralmente eu mando... Olha, olha! É o Jigson saiu. Os caras já querem ficar derrubando o caminhão dele. O Jigson não tem um minuto de paz. Mas vocês viram, né? O anjo da guarda segurou a noite. Zero. Oi, Max, oi. O que era a pergunta mesmo? Que eu já esqueci. Eu tô bem também, Leo. Obrigado por perguntar. Como é que tá sendo a semana aí? Ô, Suelen, tudo bem? Meu currículo você já tem... O quê? O quê? Ah, contato. Eu li errado. Eu li errado. Quem entrar na conversa dos outros ainda quer entrar errado, né, velho? Pá, moço telefone sem fio, hein? Vou tentar passar um rímel no olho, ó. Ficou a pena. Brincadeira, Max? Eu não lembrei nem qual que era a pergunta. Ah, verdade. O Leonardo falou, verdade. Quem viu o caminhão? Ah, é verdade, verdade. Currículo. Do nada, velho. Hoje é live até que horas? Na verdade, começamos agora. Tem uma hora de live. Tem mais duas horas ainda, ô, patrão. Deixa aí seu número. Ô, 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 Fabião. Um número, meu querido. Só passa pros apoiadores. O meu... O meu currículo, velho. Mas... Vocês podem estar indo lá. O nosso índice tá lá. Quem quiser chegar chegante, entendeu? Pode chegar chegante. E aí, Michael Simpson? Deixa eu colocar aqui. Pera aí. Currículo. Aqui pra vocês. Pera aí. La Prata está muito rico, Ricardo. Cheiroso. Tá bom, Swellen. Até mais tarde, amigo. Eu vou te esperar, viu? É. La Prata. Ô, Nando. Tudo bem? Sério, Denner? Obrigada, Rogério. É a blusa, né? Cheguei tarde pro café. Ô, Nando. Tem aqui também geladinha ainda, mas se você quiser... Eu sirvo. Fazer um... Que, Leonardo? Nossa, ele tá nesse nível, hein, patrão. Que isso? Não, eu fiz a brincadeira do jacaré com tu. O cara veio aí falando que não sabia... Não sabia fazer. Não sabia fazer? Eu não entendi. Ah! Estressou. E aí, Keiko? Tudo bom? Aê, Denner, nossa. La Plata, Rackson. Sim! Muito rico, Ricardo. Muito rico, Ricardo. Você viu o de Souza? Paulo Pereira. Boa noite, Paulo. Do Recreio dos Bandeirantes. Rio de Janeiro. Vem aqui diretamente do Rio. Para o trono. Rei Paulo. Levanta aí, Dixon. E o Paulo veio tomar coroa. Boa noite, Viviane. Tá bom, Avonildo. Que você sabe que eu sou meio... Meio diferente, assim, para entender as coisas na hora, assim. É o signo, né? Meu Deus. É o signo. Que bom, Keiko. Como foi o seu dia hoje? Olha, não vai cair, não. Ah, se eu voltar? Sabia que eu não ia voltar. Eu falei pra vocês não confiar em mim. Não, se eu... Eu tava quase voltando aí. Se eu tivesse pegado... Pegado. Se eu tivesse pego um pouquinho mais de paciência... Pega mais pra cá um pouquinho. Vem cá, vem. Pega mais pra cá um pouquinho. Fica lá no seu lugar, lá. Vai. E aí, João? Paraná? Eu também sou do Paraná. Oi, Michael. Bem-vindo de volta. Já dá, Fábio? Roupa de vovô hoje, hein? Ele já conhece meus lookinhos de véia. Levanta, Cleober, seu ricão. Lá vem o Léo. Tá boa, Lá. Dixon! Nossa senhora! Ele é do MT, muito rico. Nossa! Nossa senhora! Nossa senhora! MT é a sigla para muito rico. Mato Grosso! Sinop! Ou não, Mato Grosso. Mato Grosso do Sul, que é Sinop, né? Dona de Mato Grosso, hein? Dona do Mato Grosso! Levanta, Paulo! E o Dixon voltou. Sabe por quê? A coroa ele reivindicou. Dixon Douglas enviou a plata a 1500 stars. Eu sou do MT, agora eu vou. Tchau. Mais um! Vovô Juju! Vovô Juju mandou, mandou um real... Come abacate, que abacate é bom pra pele. ...me ame. Tá muito pálida. Bem... Fazendeira bonita! Eu quero esses ciclos na minha mão! Obrigada, Lua! Você tava a fazendeira, hein? Tô gostando de você. Ô, Dixon, então é no Mato Grosso que mora aí os fazendeiros, então? De agora. Ah, ó, 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 faz um pique, então! Ah, ó, 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 faz um pique, então! Levanta, Lua! Vovô Juju! Lá vem o Aô, ó, ó! Fazendo pique, repara, tu! É eu! Hoje eu tô de vovô Juju, hoje! Aô, ó, ó, ó! Aô, ó, ó, ó! O Marcelo Games na topo do Picles chegou! Eu acho que esse é o Marcelo. Eu acho, não sei. Nova Mutum e Mato Grosso do Sul? Mato Grosso, mas toda hora fica pelo Mato Grosso do Sul. Ah, então é aí que mora os fazendeiros. Hello, Google! O dono de Nova Mutum, Mato Grosso? Dixon Douglas é o dono do Mato Grosso. Ah, descobri aqui, Dixon! Por isso que agora tá... Agora eu entendi! Ficou tudo mais claro pra mim agora! Obrigada, Dixon! Muito obrigada pelas estrelas ca... Ô, pelas estrelas, você é fazendeiro mesmo! E aí, Paulo, você tá bem? Voltou agora? Não, Taíde, não caiu, não! E aí, Ezequiel! Ô, Marcos, eu ia pedir agora, hein, Marcos! Eu ia pedir, eu ia falar agora pra você fazer... Né? Eu sou de uma arama, Souza! Uma arama! Dixon Douglas é o fazendeiro de Mutum, Mato Grosso. É o homem mais rico! Vai, Popepa! Francisco Beltrão é perto, né? Francisco Beltrão. O Popepa Urum mandou um real e dois centavos de picles. Só isso, não vai falar mais nada. Só vai ofender, só e pronto. Ai, é a Peppa Pig! Deixa eu me engano. Levanta, Marcelão! Que o rei duplique é o Leonardo, mesmo. Ele não tem... Sem criatividade, parece eu fazendo um passo no passo, velho. Todo dia aí. Muito obrigada, Leonardo. Igualzinho, né, Tiago? Você gostou? Muito obrigada, Leonardo. Ai! É isso, né? Sobre isso, né, Luana? Tá tudo bem, meu querido? Tá tudo bem, Marcos? E aí, Maria? É a internet do Ataíde. É, Ataíde. É, Ataíde. É, Ataíde. É, Ataíde. Rei do Piclis? Aí, agora é Leonardo. Leonardo era a lua, né? Me chamando de vovó Juju. É o Piclis dos Cree. Pode ser sexta! Pode ser sexta, Ré-Ré-Ré. Remandou um real e um centavo de Piclis. Não. Levanta, Leonardo! O rei do Piclisão! Não, Leonardo boladão! É... 17 anos? Como assim, Fabi? Não tô entendendo, Fabião. Adorei, Ataíde. Oi, Carlos. Dá pra pagar a minha internet. Já pedi agora, hein, Ataíde. Fala pra ti. Atrasada, hein, Ataíde. Olha, Ataíde. Tá atrasada na internet, que é, Ataíde. Atraíde. Você tá estilosa? Tu curtiu, Paulo? Roupinha de vó, mano. Na moral, eu paguei 3 reais nessa brusa aqui. Tô mal feliz. Gosto de falar isso pra vocês, entendeu? Me vangloriar pelas minhas roupas de vazar. Quando fica bonita, né? Quando fica feio, eu falo, bicho, paguei um absurdo. Você não ajuda, hein, cara? Você também não colabora comigo. Obrigada, Paulo. Oxi, mapa danado pra ficar escuro. É, rapaz. Agora vai. Eu vou deixar assim mesmo. Quero mais, não. Sabe por que eu uso roupa de 3 reais? Lavou, passou, tá nova, fio. Lavou, fio. Lavou, enxugou, tá nova. Oi, José. Dedé dos Paredões Fronteiras. Bem-vindo, meu querido. Oi, Quilu. Bem-vindo. Seja bem-vindo. Abraço, Souza. Bom jogo, meu querido. Boa live. Parecendo já... Você achou, Thiago? Eu gosto dessas roupas, sim, galera. É confortável, entendeu? Eu fico à vontade pra fazer minha dança. Entendeu? É tranquila. Fala mais assim que você fica mais bonita. Como assim? Fala mais assim? Com a voz do Google? Parabéns pela simpatia. Obrigada, Marcos. Tu curtiu, Paulo? Eu tenho várias assim, galera. Eu gosto muito. Geralmente em casa, se vocês me veem em casa, é desse jeito aqui, entendeu? Camisetão. Essas coisas assim. Principalmente quando tá esse meio termo, assim, o clima, né? Obrigada, Orlando. Natal, Rio Grande do Norte. Tá calor aí? Você viu, Marcos? Tu curtiu? Na verdade, foi dois postados hoje, né? Um aqui na página. Aliás, gente, tô biscoitando aqui. Por favor, me deem um coração lá. Entendeu? Porque foi muito difícil pra mim fazer aquilo. Apesar de fazer live, é bem complicado. Fazer reviews é diferente, então... Tô aprendendo. Espero que vocês gostem. E aí, o Ovalild editou um também, que eu entrei na trend aí. Mudou até aí, mano? Então... Chega, só vai! Deixa um coração lá no meu Instagram, fazendo favor. Podia estar pedindo, mas eu tô aqui pedindo. Que dia que não vamos nos conhecer, doll? Então, quando eu for na BGS, dá pra nós conhecer todo mundo. Eu não garanto, tipo, conhecer um ou outro, pra não ficar injusto, né? Tipo, ah, foi lá e conheceu fulano. Eu prefiro que a gente se conheça em algum evento, que daí fica mais fácil. Todo mundo pode ir, né? Ou perto lá, entendeu? Tipo, na hora que eu for e tal. Apesar que tem gente aí que só se eu for viajar mesmo pro lugar. Porque o pessoal mora meio longe, né? Então, acaba que não dá pra ir nos eventos que tem aí, né? Ui! Tô bem, Orlando. Ô, Gilberto, você tá aí, meu querido? Deixa eu pegar uma água aqui. O Gilberto vai querer também? Como é que é? O sotaque é gaúcho. Ô, Paulo, claro que eu tenho um sotaque maneiro. Não é maneiro! Mineiro! Claro que eu tenho um sotaque de Minas. Era água, eu tava terminando o suco aqui, peraí. Vai querer água, Cristian? É água hoje! Prazer conhecer você, Dol. Prazer, Marcos. Hã? Igualmente? Não entendi, o Fabião. O que era Guaraná? Água não, rapaz? Tem que tomar água. O sotaque maneiro, Orlando. Com R? É, Thiago? Não sabia, não. Bom, tem o... Tem o R, né? Que é mais pro sul, então... Ele tem... Não tem sotaque? Eu não sei. Ele tem bem pouquinho. Quer, Ataíde? Água? Ah, busca água. Tá folgada? Tô brincando. Tô brincando, Ataíde. Bebe. Ó, cheio de batom na água. Bebe água, Cristian. E aí, Marcenão? Como é que você tá, patrão? Ui. Ai, ai. Tem Marcenão essa noite. Ui. E aí? Você tá bem, Marcenão? Ô, Marcenão, desse caminhão você já viu, Marcenão? Uhul. Tá. O dono do mato grosso aqui, vem ver, Marcenão. Chega aí pra você ver. O dono do mato grosso, vem ver, vem ver. O homem é fazendeiro. Certinho, ele completou certinho. Dixon Douglas enviou a plapa 583 stars, só para completar as 11 mil estrelas. Gratidão, Dixon. Dixon, boladão, ele é o rei do piclizão. Rei das estrelas, dono do caminhão. Boa sorte pro Dixon! Nossa, muito obrigada. 11 mil estrelas! Uma hora de live! Desculpa só o time aí, meu! Caramba! Que maravilha! Que maravilha! Eu olhando aqui, coisa... Que dia que vai ter mais aí o Moarama pra comprar arboruzinha? Ô, Marcenão! Ô, meu Deus do marinho, o dono do mapa aí, galera. O prefeito aí, galera. O prefeito. É, o Josimar falou o que pra mim? O Josimar fala assim... Não vai com caminhão nas rotas. Eu, 10 minutos depois, tô enfiando caminhão dentro. E aí, Josimar? Como é que você tá, meu querido? Ô, prefeito da cidade aí, ó. Josimar Gaming. Uma hora e meia de live! O Dixon é brabo, mano. Nossa, assim... Brabíssimo! Aliás, gente, muito obrigada a todos vocês aí que enviaram estrelas aí. Ajudando nós aí, ó. Comprar as roupinhas de bazar. Eu fui pra Curitiba aí, ó. O moço fala depois de sinaleiro. Conhecia por farol semáforo. Semáforo. Eu também, Gi. Aqui eles também falam sinaleiro. Eu também conhecia por sinal, semáforo. Como era de São Paulo, né? Aqui no Moarama também falam... Fala isso aí. Obrigada, Christian. Ó, o Christian seguindo nós aí, humilde. Nunca duvidei do Christian. Obrigado, pessoal. E de ter no Upside. É o Marcena aí desinterando aí. Chega aí, Marcena. Vem desinterar aqui. Tem o Marcena nessa noite. Ui. Ai, levanta, rei Dickson. O Marcena vai cuidando da coroa pro rei Dickson. Fazendeiro. Dono do Mato Grosso. Vem, Marcena, seu cheiroso. Ah, foi aí, ó. Ô, Marcena, estacionário. Caraca, me ajuda aqui. Ai, Dickson. O que que é isso? Muito rico? Me gusta muito. Eu assisto as muito rico, Dickson. É o dono do Mato Grosso aqui, galera. Vai vendo. Vamos em nós pro Dickson. Levanta, Marcena. O Dickson é meu patrão. O dono do caminhão. Esse Dickson é o dono da coca também. E aí, Matheus? Goodbye. Não, 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 não deu bem, não, Jackson. Com impressão. Ué. Meu Deus, mas bem que avisou, pra não... Bem que avisou. Obrigada, Christian e Antero Brito, aí, por compartilhar a nossa live. Ó, ó. Bixi, oi, oi. Vai estar com pressa, né? Tá, Flávio, tá difícil. Valeu um milhão essa carga aí, hein? Bora, ô, Ederson. Emerson, é Emerson. Como é que você tá? Essa aqui, né? É o Dickson, né? Comprou aí as coisas aí. Fazendeiro, né, moço? Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Aí, ó. Deu bom. God. Mais simpática. Fala mais, Paulo. Eu tô brincando, obrigado. Ó. Ai. Nossa. As vezes acontece, as vezes acontece. Olha pra mim. Tô olhando pra mim? Pronto, agora já pode ir lá pro caminhão, que eu já voltei a carga aqui. Cadê a música, cara? Ei, Pablo. Oi, coi. Essa carga se move muito, pode... Ei, Jackson. Foi só falar. O Jackson tinha falado. E aí, Henrique Freitas, tudo bem? Fala mais, fala mais. Ó, Emerson, olha pra mim, olha pra mim. Já vai, Alessandro. Bom descanso. Acarajé. Eu comi uma vez só, Gilberto, eu acho. Eu gostei. Acho que era o quente. Olha. Olha o que que faz. Olha o caminhão. Caminhão do Dixon. Dixon é brabo, rapazendeiro. Esse mapa é desafiador. De Osmar Gaming, esse mapa. Pai é brabo. O criador dos mapas de desafios aí, galera. É o mais top criador de mapas de desafios de Osmar Gaming. O homem é brabo mesmo. Ah, Marcelo. Marcelo, que nem creio. Quem é, Marcelo? Tem, Marcelo, isso eu não vi. Ui. Ai. Levanta, Dixon. Dixon. Levanta, Marcelo. Rapaz, o homem não perde a coroa, não, hein? Obrigada, Marcelo. Obrigada, Dixon, meu patrão. Buzinaço por esses lindão. Obrigada, gente. Muito obrigada. A física, confia, Pablo. Ué, Pablo. Rei de La Plata. Dixon é fazendeiro, rapaz. Macena também. Eu sei que o Macena tem La Plata. Muy verdes, muy rico. Dixon é fazendeiro. Não, caminhão. Esse caminhão aqui é brabo, moço. É, rapaz. O Macena tá caçando, rapaz. O Macena tá caçando. Vem, Macenão. Rei da Constelação. Levanta aí, Dixon. Levanta, Macenão. O Dixon tá de olho e vai na coroa dele. Muito obrigada, Macena. Obrigada, Dixon. Um buzinaço pra vocês, meus patrão. Sertão bonito, hein? Sertão bonito. É, pois. Começou a chover aqui, Macena. Moçambique, gente. Nossa live tá até em Moçambique. Vai vendo. Ó, a Brenda aí, ó. Bem que eu senti bem o cheiro de andorinha mesmo. Minha cunhada aí na live, hein. Ó, como é que você tá, Brenda? Você tá bonita hoje, hein? Macena. Macena. Beijo, Dixon. Tchau. O Macena vai cuidando da coroa pra você, Dixon. Muito obrigada pelas estrelas. Vossa Majestade comprou o caminhão. Mas o Macena é o dono da carga, nosso patrão. Olá, Vicente! É, estás meguindo aqui tanto o filtro. Marcelo Fraga Pinheiro mandou um real de picles. Que triste tenho que esfriar. Minha N.A.N.T.A.M.A.N.H.A. Já é quinta-feira. Já é quinta-feira. Não entendi foi nada. No começo não tava entendendo. Agora parece que tá no começo. Obrigada, Marcelo Games, pelo piclesão. Levanta, Dixon, que o Macena tá boladão. O Macena, você tá implicante com o Dixon, né? O Macena tá implicante com o Dixon, rapaz! Gente, muito obrigada pelas estrelas. Que vocês recebam tudo em dobro. Triplo, quádruplo. Entendeu? Eu espero que vocês recebam quádruplo. Que aí vocês me dão a parte aí. Entendeu? Ainda sobra bastante. O Macena, gavaiuga, nossa senhora. Daquele jeito, né? Daquele jeito, né? Sou de Moarama. Uhum. Hello, Paulo. Obrigada, Henrique. Deixando muito o coração. Esse Dixon é teimoso, rapaz. É, Macena. Esquece, Macena. Vem, Dixon. Rei da constelação. Levanta, Macenão. Buzinasse pro... Buzinasse pro Macena. Eu vou até ficar aqui, já que eu vou esperar. Adorei. Ai, eu falei? Eu fico por aqui? O que que é? Qual é que é? Resolve aqui? Como é que é? Muito obrigada pelas estrelas. Vocês são mó fazendeiros. Sério. Na moral, obrigado mesmo. Dono da Coca-Cola aí, entendeu? Dono da Scania também. É uma cena. Ei, rapaz. Ei, ei, ei. Fala gostosa. Ei, Dali. Ui. Ai. Ó, Marcela. Sua aí, Marcela. Ou a minha, será? Você mora em qual cidade? Um arama. Esse é meu patrão. Estou sentindo uma treta. Muito obrigada pelas estrelas. Ei, Dixon, boladão. Levanta, Dixon. Tchau. O Dixon vai. Mais uma cena. Fica com a coroa. Boluzinho. Oxe. Ah, é uma cena mesmo. Confere. Confere uma cena na coroa. Uma cena mandando antes até. Mandando antes. Só para o Dixon não ter, entendeu? Para não ter jeito mesmo. Até amanhã, Paulo. Beijos, meu querido. Bom descanso. A sua, Marcelo. Ó, a Marcela minha ficou assim também. Depois que eu paguei, resolveu. Eu estou brincando. Oh, adoro. Eu quero dizer, Oxe, Paulo. Obrigada, viu, gente. Muito obrigada, viu, gente. Pelas estrelas que vocês... Multiplicam na vida de vocês. Porque daí, só na minha. Muito obrigada. Vem beber uma aguinha aqui, Marcela. Vem cá, Dixon. Rapidão. Tomar uma aguinha. Minha água ficou doce. Coloca o Dixon. Vou te adicionar no Face também. Tá bom? Eu estou aí buscando. E aí, Robert? Boa noite. Boa noite, Nathanael. Boa noite, Douglas. Robert e William deixando muito coração. Volodir Júnior também. Catson. E o Catson também está seguindo. Seja bem-vindo. Saudades. Como é que você está? Como é que está as coisas, meu querido? Como é que anda a escorreria da vida? Ô, mas compartilha, hein? Ó, tá bonitão, hein? Obrigada por compartilhar a live. Ó, o Dixon. Ó, o Dixon, ele vai. Mas ele é termoso. Mas ele leva a coroa. Obrigada, Dixon. Diretamente do... É, rapaz. É, rapaz. Esse Macena está até moda. Macena, vem sentar. Obrigada, Macena, pelas estrelas. Obrigada, Dixon. Gente, muito obrigado mesmo. Pelas estrelas. Obrigada pela guerrinha saudável de estrelas. Eu vou mandar depois... Vou adicionar você, Dixon. E te mandar. O grupo também está na central do apoiador. Se você quiser entrar lá, no primeiro comentário aí já... No primeiro comentário já tem lá o... O link para entrar no grupo também dos apoiadores, meu querido. Se quiser entrar lá, ou então depois eu vou te adicionar no Face de qualquer maneira mesmo. Vai nós ser amigo. Por um momento eu achei que estava de kimono. Paguei 3 reais isso aqui, Robert. Mas não é um kimono não. Mas eu achei lindo. Eu gosto de falar para todo mundo que eu paguei 3 reais. Porque eu compro muita coisa. Ah, Felipe! Foi ele que mandou um real e 16... Foi ele que mandou... Qual o peixe que é usado em questões higiênicas? O Paco. Felipe! Tá bom, Dixon. Vou mandar mensagem para você, Dixon. Mas ele é termoso. Mas ele é termoso. Lá vem o Felipe. O rei do piclesão. Chega mais, Felipe, seu lindão. Muito obrigada, Felipe, pelo picles. Eu acho que ele está... Será que ele está aí? Ou não? Obrigada, Marcena. Obrigada, Dixon. Vou mandar mensagem para você. Vou adicionar você no Face. Aceita eu, hein? Aceita. Vou te mandar gif de bom dia todo dia. Mentira. Não faço essas coisas, não. É mentira. Eu não costumo fazer essas coisas. Ainda não. Apesar de estar com a roupinha de senhora aí. Eu não costumo fazer essas coisas ainda. Mas quem sabe? Daqui uns 20 anos aí já... Já estou pronto. Os gifs já estão prontos. Já está. Tá. É... Paraná, Pablo. Estou nada, Paulo. Estou dirigindo certinho. Vou gastar dinheiro. O homem tem o Dixon. Tem o Macenão essa noite. Não. Vai. Levanta aí, Macenão. O Dixon... O Dixon... O Dixon está... O Dixon está na casa. O Macenão falou que vai gastar o dinheiro todo aqui hoje, hein? Doli uma. Doli... Obrigada, Macenão. Obrigada, Dixon. Mano do céu. Meus patrão... Meus patrão... Estas muito ricos. O poder de propaganda dessa live... 1,67 é bonito. Sai e volta rapidão, na moral. Só para mim ver o negócio aqui. Se você demorar, eu não vou te procurar. Mentira. Vai. Faz carteira... Fez carteira aonde? Bruno, um rapaz do açougue falou que dá para usar isso aqui. Não é brinca. Oi, Diogo Silva. Oi, Diogo. Tudo bem? Obrigada pelos corações aí também. Jonathan, seja bem-vindo. Valeu por seguir a página aí. Itapevo. Acho que até ele mora em Itapevo, não é? Gente, vocês são mó fazendeiros, mano. Na moral. Quase 12 mil, mano. Outro. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Agora, falando sério aqui. Milão, Alvone. Taddy A15. Que brinca. Não, falando sério. Eu falando sério. Muito obrigada mesmo, gente. Se eu pudesse, eu dava um abraço em vocês. Então, se abraçado. Até porque eu estou cheirosa porque eu já tomei banho hoje. Beleza. Não, Alvone, não. Era... Não. É que, na verdade, tá... Era outro Alvoneo daqui. Era aquele... Era o Alvoneo... É o Reserva. Aí era... Aí não era contigo, não. Era contigo, não. Não era nem contigo. Não era nem contigo, não. Desculpa. E aí, Felipe? Você já... O Felipe chega... Ele chega antes de chegar na live. Obrigada, Felipão. Como é que você tá? Eu dirigindo errado? Não, nunca. Quanto tempo, hein? Mano, o Alvoneo... O Alvoneo tá sempre aí também. Sempre aí? Sempre lá? Sempre por aqui? Sempre por... Por cá? Só de domingo. Porque o Alvoneo... Domingo? Não acho o Alvoneo no acervo. Não acho o Alvoneo no lugar nenhum. É o Alvoneo do Reserva. Não era esse não que eu tava falando, Robert. E o Alvoneo do... Não era nem esse que eu tava falando. Quando eu chego... O Felipe, quando ele chega, ele chega, meu Deus. Até dia 15, fechou. 200% de juros. Não, mas daí é... E dia 5? Fica quanto? Dia 5, eu não tô brincando. O Alvoneo fez um Reels maior massa pra mim lá, hein, galera? Sério? Então quem puder aí... Depois de entrar... Tô biscoitando aqui. Quem puder deixar um coração lá. Castilhas do Sul. Tô radiante hoje, Lucas. Minha brusinha de senhora. Vou vir amanhã com ela de novo. Deu sorte. Ih, tá brincando. Por quê, Paulo? Ah, tá. Por isso... Ah, tá tendo... Mas é agora? Começou já? Começou cedo, hein? E aí, Pantero? Oi, Pantero! O Pantero chegou a derrubar nós hoje. Deixa o Lixo saber que deu o bom caminhão dele aqui, Pantero. Você vai ver só. Aí, voltei. Voltei. Voltei, Macena. Não, a carga tá inteira, Macena. Tá suave. Só segue o baile, Ariel. Ó, vamos. Mas nem começou, hein? Eu achei... Mano, eu achei que... Eu achei que... Tinha tomado... Eu achei que tinha começado já, véi. Sabe a verdade? Oi, Douglas. Ah! Tava só testando só pra ver. Ah, começou 7 e meia? Ah, tá. É chegando que se chega, filho. Desse jeito. Segue o baile, Macena. Só vai. Esse aqui, José, é... É uns negócios aí que eu tô levando. Os negócios. É do Macena. Não sei que o Macena vai fazer com isso aqui, não. Na verdade, tem uma parte de cada um, né? Cleober, é... Marcela, Lunar, e demais. É Macena, é Dixon, é Ricardo. Só fazendeira aí, Felipes. 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 Pois é, Douglas. E aí, Pantero? Tá atrasado. Eu vou desvudir quanto a do salário aí. Como é que foi o seu dia hoje, Pantero? Como é que foi o trabalho? Ixi, Robert. Você não tá sabendo nada, não. Rovou lindo? Rapaz, ele e a Lu ali, ó. Hoje eu consegui. Você tá melhor, Daniela? Como é que você tá, amiga? O Apolo não apareceu ainda, né? Daqui a pouco ele tá aí, véi. Daqui a pouco ele tá... Olha lá, falou do Apolo. Ó, Apolo, boa noite. Fazer a cobertura da garagem do caminhão, verdade. Aí, Daniela e o Elton. Aí, ó, Daniela. Deem boa noite pra Daniela, gente. Chegou a bonita. Ó que cheiro de mulher bonita. Ó, chegou, Daniela. Até porque ela usa o quê? Produz da Clim Magazine Papéis. Quem não conhece, a Clim Magazine Papéis é revendedora oficial da Elite Melhoramentos Moment Mencham. Hashtag public. Clim Magazine Papéis é o melhor papel para o seu pêssego. Então, faz a boa. Chega no site. Compra lá. Compra lá, faz a boa. Se não puder comprar, já. Pelo menos segue lá no Insta, fazendo um favor. Arroba Clim Magazine Papéis. Beijo. Cheguei e já tá como? Rapaz do céu, veio o dono do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso, toda vez, ué. Veio o dono do Mato Grosso aí, ô Felipe. Ele. E o Ricardão aí, junto com uma cena, com uma meia dúzia de gente aí, moço. Ferram a bagaceira aqui que eu já gostei. Chegou em casa agora. E aí, conseguiu fazer aqueles negócios difíceis lá, maninho? Oi, Jamil. E aí, como é que você tá? Não, não, não. Eu tô com o pequeno hoje. Hoje eu tô com o pequeno hoje. Mas o grande tá aqui do meu lado. Tive uma ideia aí que talvez você aprove. Depois te mando aí. Mais pra... Beleza, Funildo. Mano, qualquer ideia aí, tô aceitando, hein. Tamo junto. Ah, moça bonita aí da camisa, velho. Photoshop. Ah, é, maninho. Qual é? É iluminação. Webcam boa. 3kg de maquiagem. Cruzinha de 3 reais. Essa sai, acho que foi 5. Essa sai aqui, mano. Namorada aqui. Ela sai andando sozinha. É do... Não é pra casa. Prohabilitação no Paraguai. É Fabrício. Eu lembro de tu lá, hein, Fabrício? Tô lembrando do Fabrício lá na escola comigo. Fabrício, lembrei de você. Tô brincando. Ai, Fabrício. Tô stand-by. Isso, né? Para momentos especiais, Marcelão. Tô aprendendo isso aqui também, né, Fabrício? Eu lembro. Aquele dia lá foi... Não foi isso que... Ô, Funildo. Seria ótimo, hein, cara? Ótimo. Nosso patrocinador oficial da live aí, Clima Magazine Papéis. Pra quem não conhece, gente. Vai lá no Instagram, já deixa aquele coração. Entendeu? Curte lá. Publicação do papel favorito da Daniela. Para o pêssego dela. O pêssego dela fica em dia. Fica maravilhoso. Quer ter um pêssego macio, cheirosinho, igual o da Daniela e o meu? Segue a Clima Magazine Papéis. Quase tudo decorado, hein? Ô, Jamil! Gostei. Jamil tirou o Mark Andres do topo do compartilhamento. Eu curti, hein? Segura. Segura, Pantera. Segura, segura. Eita, não. Ai, vai. Ai. Pai. E aí, Darlan? Tudo bem? O que o Felipe falou aí? Clima Gazinho não é um peixe, mas o Felipe... O que o Felipe falou aqui é um peixe? O que o Felipe falou aqui é um peixe? O que o Felipe falou aqui é um peixe? Tá na promoção, Robert. Pra deixar o seu pêssego macio e sedoso. E aí, Adriana? Tudo bem? Altas declarações. A Kenny apareceu, mas foi rapidinho também. Eu não sei se ela tá aí ainda. E ela foi fazer um chazinho de limão com mel pra ela tomar. Eu tô ótima, Pantero. A brusinha do gato tá com a minha irmã, sei lá. Deve tá lá com a minha filhada, velho. Mandei... Mandei embora. Pra mim não dava, né, velho? O Dixon desistiu. Não, o Dixon. Ele não desiste. O Dixon não desiste nunca. É que ele já comprou o caminhão, já comprou a carga em metade. Essa parte maior ali é tudo Dixon. Aí ele falou, quer saber? Agora eu vou descansar, entendeu? Comeu ali um pãozinho de queijo. Esse não arranha a macena. Ele não fica grudando também. Tem uns que ficar... Ficar grudando, a orça vai, entendeu? Limpar o pêssego. Cheirinho de baunilha, é isso? Nossa, que específico. Baunilha. Não tô entendendo. Pêssego cheirando na coelha. Ué, como assim, mano? Como assim? Que história é essa, mano? De pêssego. Ué! Ué, Robin! Ele quase me compra, rapaz. O Dixon quase comprou uma cena junto. Se bobear, eu vou ver uma parte de uma cena. Oi, oi, oi. Motorista aqui, fi. Ai! Oi, Kelvin. Ah, não sei se lembra. Se tem placa, tem história, né? Baunilha? Olha o negócio da baunilha, eu tô entendendo. E aí, Harit? Valeu, Mário. Mark Armstrong. Paulo César. Zé Mauri. Fortalecendo no coração. O limerente fica como? Brabo com nós. Quando nós vem pra piso. Lembrei o negócio de 2015 aqui. 2016. Foi uma época, viu? Foi um momento. Foi... Ah! Diga que você é brabo. Diga que você... Tá me deixando confusa. Tô me deixando um pouco confusa. E aí, Jordan? Seja bem-vindo. Boa noite. Obrigada. O cara saiu do meio do nada ali. Ô, Crispim. Tô vendo você aí, hein? Cadê meu oi? Aroma de perfume pro cabelo. Ah, agora já não quero passar baunilha no cabelo. Ah, não quero passar mais baunilha no cabelo, não. Merchão da Jani aí, galera. Quem não segue a Jani também, ó. Minha revendedora da Jaboticário. Me deu de presente. Esse aqui pra me hidratar. A minha pele fica bem resolvida. Pele hidratada, bem resolvida. É assim que eu mantenho... Essa belíssima pele de pêssego. Só pra ver se eu estava me reparando. Vai nada, Paulo. Duvido que chegue. Eu quero dizer... Ah, Manilson. É a internet, meu querido. A internet faz uns milagros. Não, a internet. Tô te falando. Maquiagem, iluminação. Webcam. Essa webcam é a melhor que tem no mercado, meus queridos. Vai mesmo. Roupa. Roupa de véio. Tem todo um conjunto nessa. Chega no cru aqui pra você ver. No ao vivo mesmo. No ao vivo você fala, Vem, cadê a menina da internet? Poxa, nessa não. Depois dessa... O pêssego nunca mais vai ser a mesma coisa, Robert. Quem precisava aí era o caminhão, hein. Que tava lá na minha frente, sábado. Me, pois é. Que perigo, hein, Brasil. Eu tenho esse creme. Fico macia e cheirosa, viu, gente? Daniela também aprova aí. A Jane da Jaboticário. É, José. Eu também sou comum, mano. Eu gosto de coisa simples. Tanto que minha blusa é 3 reais. Meu relógio, 7 reais. Eu vou começar de novo. Meu relógio, 7 reais. Como é que é? Blusa, 3 reais. Relógio, 7. Sainha de... Deve ter sido 5 conto. Brinco da Nike. Brinco da Urbanic. 3 reais. Mentira, eu acho que é alguma coisa assim. Sempre que eu ver um... Peraí, qual dos dois? Agora você tá... Você... Que ex-pensífico homem? Qual dos dois pêssego? Não, na verdade, Manilson. De perto mesmo assim... É meio feia. De longe parece que tá de perto. Oh, rapaz. Difícil que ela é loira. Rapaz, do céu. A meia é bonita. A meia tá... Tá como? Eu não sei nem falar o nome dela. Eu quero chegar assim lá. Oh, thank you, Harish. Thank you so much. How are you? Ah, José Limão. Você já... Ah, José Limão. Agora que eu vi o nome do José, eu já não esperava menos dele. O pêssego. Obrigada aí pelo... Ele voltou! Comprou na Marumacenão. Vem, Dixon. Putrão do cheirosão. Passei até um creme. Vem passar um creme no Dixon. Passar um creme no Dixon. Vem cá pra ficar cheiroso aí. Hidratado? Vem, Dixon. Suputrona, seu danado. Vamos mais Marceno. Vou passar creme no Marceno também. Que é até bozo. E aí, Mandinha? Como é que você tá, gata? Vamos passar um creme, Mandinha? Use clay em Magazine e papéis. O seu pêssego agradece. Bora, Marcena. Dá uma olhada aí. Fala o que você acha. Beleza. Vou só secar a mão aqui. Eu não sei, Robert. Eu não sei. Eu não sei. Deixa eu ver. Claro. Lógico que pode. Pode. Ótimo. Maravilha. 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 Hoje mesmo? Não, na verdade tem que ser quando eu pegar a carga, né, mano? Quando eu pegar a carga. Daí. Ô, Vânido, mano. Essa ideia é braba, fi. Respeita meu amigo aí. Então, você é muito bonita. Não gostou. Ô, Maravilha. Dá um minuto de pai pro Dix, véi. Eita, vai começar a chover, ó. Recorre a roupa do varal lá. Adquira seu papel na empresa que mais cresce. Clim em Magazine e Papéis. O seu pêssego agradece. Já volto. Tá bom. Vai lá, Robert. Obrigada, viu, pela presença. Já volto. Robert em 2030 aqui na live. Padrão, padrão. Tô bem, Hernani. Sabuir. Sempre airoso. Sabuir. Que isso? Sabonete. Tá falando que é itália, né? É francês? Que que é isso? Já pra boladão. No topo do compartilhamentozão. Levanta, Marcos Dance. Que o Japa quer compartilhar. Nem precisa necessariamente o euro. Pode ser uma real mesmo aí. Tu já faz aí a braba. Verdade, né? Ah, mas eu queria fazer com a carga, né, mano? Seria massa. Até ficaria um bagulho bem... Bem específico, né? Já tá tirando a roupa do varal, mano. Ô, Paulo, e aí? Como é que você tá? Chega aqui, Alvorildo. Como é que é? Eu me chamo mesmo? Como que era o negócio era pra falar? Ô, passei um negócio no olho aqui, galera. É que eu tô sem dormir, não. Também. Mas isso aqui... Sabe quem eu sou? Natasha Caldeirão. Dois! O Japa Boladão, mãe. Sabe quem eu sou? Japa Boladão. Natasha Caldeira, desculpa. Não pode. Eu tenho que parar com essas piadas, velho. Tu já viu? Clim Magazine... Quanto curtir aí durante as necessidades. Mano, o jogo vai me demitir, na moral. Obrigada, Sandro. Voltou as músicas... Ô, Pantero. É porque, tipo assim... Eu já tava joada, já tava a hora verde, era dessas músicas. Sabe quem eu sou? Natasha Caldeira. Não, eu tô brincando. Japa Boladão, pô. Japa Brabo, Japa Humilde. No topo do compartilhamentozão. Chamo Japa Boladão. Esqueceu de mim? Não, não, já foi. Tu que tá sumindo aí. Natasha Caldeira, desculpa. É o mesmo que veio na minha cabeça. Olha o Manilson diretamente da Angola, galera. Nós estamos indo pro mundo inteiro. Um beijo, pessoal da Angola aí, ó. Já curte lá, ô, Manilson. Os papéis da Clim Magazine, papéis lá no Insta, lá. Melhor música aí. Melhor sem música, não. Eu põe a sábado e já vai chegar aqui pro Pantero. Pantero tava com saudade. O que ele pensa aqui, Elson? O Japa é boladão, véi. O Japa é brabo. O Japa é um mito, rapaz. Caralho, some. Tô brincando. Mas ele aparece de vez em quando, só. Pode recolher a roupa do varal. Aliás, muito obrigado pelos compartilhamentos, viu, Japa? Tamo junto. Fala Japa. Eu ou o Japa boladão, Rodrigo? O pessoal me chama de Japa também, cê acredita? É o Robert? Mentira! Capaz! Mano, eu falando que eu... Mentira, véi! Ó, Mano, Dudu, sabia que tu não falou nada pra mim? Rapaz, ó, não... Ó, pra minha defesa, eu esqueci até o que eu comi no almoço aí. Desculpa. Acho que eu vi que tava gatinho, hein? Ó, o Japa boladão aí, cara. É o Robert! E era só lá na boca. Você sabia, Mano, do que o Japa no Robert? Não, tipo assim, eu sabia, mas eu esqueci, véi. Pra mim, que o Japa no Japa, Robert no Robert. Não, não é meu nome não, Rodrigo. Põe a minha música aí, deixa eu pôr aqui. Gatinha, sonhado. Correja. Deixa eu pôr aqui. Pera aí, a música do Pantero, cadê? Mas sábado... Tô brincando, tô brincando. Essa aqui é a minha música favorita. Vamo pôr na sequência? Vamo pôr na sequência? Vamo deixar rolar de novo. Porque essa parte é a melhor da Play. Brincadeira, né? Muita hora nessa calma. Não, mano, eu não vou nem mentir, que eu esqueço até das coisas que eu comi, sério. Não sabia, tu não falou foi nada pra mim. Eu esqueço, gente, sério mesmo, eu esqueço de tudo. Rodrigo, eu esqueci, Rodrigo. Vocês já me seguem, me dizem. Gente, mas sério, eu esqueço de coisas que não era pra esquecer, entendeu? Tipo, arroz no fogo, entendeu? Perro ligado, assim. Ah, lá vem o Felipe. Quando eu criei essa conta, ele já existia. Não, o... O Robert ou o... Ai, vou pôr fone, não. O Robert ou o Japa? O Japa eu já sabia, já. O que o papel da Clim Magazine disse pro outro? Mano, tem até medo de ver a resposta. Eu sou de Paris, na Itália. É em Paris que eles falam francês. Não, não, errei. Não, estraguei a piada. É na Itália que eles falam francês. Vem uma cena, seu linda. Levanta de que som. E aí, Hiroshi? Ah, sai daí, Hiroshi. Hoje é graça. Sim, quer dizer. Tá fazendo efeito? Dani, bom descanso, amigo. Faz as dicas lá, entendeu? Eu não dei nenhuma dica, né? Melhoras, viu? Não, direto, né? Botar um arroz pra coisa ali. O ovo esses dias. Fui cozinhar um ovo, rapaz. Eu esqueci o ovo lá, viu? Aí, minha sogra, acabou o gás. Falei, ué? Mas já? Paris, eles falam italiano, galera. É isso. Vai levou? Vai levou? Vai levou italiano? A lua voltou. Podia perguntar que dica. Não, aquela dica lá que eu te dei em 2015. Tu não lembra. Quando você lembrar, você vai lembrar. Quando você não lembrar, daí você não vai lembrar. Fala pro Sid que eu mandei um abraço pra ele aí. Ué, como assim? Ó, Rodrigo. Pior que não é mentira. Quer dizer... Rapaz, aí eu vou te mostrar uma manobra, Rodrigo. Fica olhando pra mim. Duvido de você fazer isso aqui, Rodrigo. Duvido! Vem de ladinho que eu te ensino. Chega aí, Rodrigo. Duvido de você fazer... Du... Duvido! Já me ocorreu isso. Fui cozinhar, queimei o... Ah, não, man. Essa não. 2015, aham. E aí, Dinei? Sono. É, mentira, Dani. Ela tá... Ela tá dodóia, Dani. Ela tá dodóia. Tá intacta. Hoje teve passa ou não passa? Ah, passa ou não passa ainda não. Mas vai ter, confia. Felipe e o... O Felipão não lembrou de mim, rapaz? Lembrou, uai, do Pantero? Mano, eu vou entrar pra carregar agora. Beijos. O Matena vai. Mas ele... Mas ele derruba o caminhão do Dix. Que é pra... Isso aqui tá com... Isso aqui tá com... Tá com cara de... Entendeu? Não tá certo isso aqui não, Matena. Márcio Hiroshi. Oi, tudo... Como é que você está, Hiroshi? Boa noite. Vou até excluir o comentário mesmo, né? Foi demais. Tu curtiu a manobra, Rodrigo? Ah, tu tava esperando um momento de vacilo meu aí. Obrigada, Ronaldo. Por deixar muito coração. Bruno Prado. Cícero JJ. Faz coraçãozinho. Joga de ladinho. É complicado, né? Já percebi. Já peguei no ar já dele, véi. Que música é essa? Essa aqui é a música da Pantera. Boa noite pra quem não dê boa noite. É, ó. Ei, Marcena. A resposta vai passar durante os anos. Felipe, mano. Ah, não, véi. Não, não. Ah, Rodrigo, corre. Boa noite. Boa noite. Boa noite, ô, Márcio. Como que... Ah, senhorita. Joy, estoy muy bien. Gracias. Não, Felipe. Já li, Felipe. Ah, cara. Eu queria não ter entendido. Desver. Don't stop. Believe. O Apolo chegou, galera. O Apolo chegou. Ah, maninho. Não, cara. Não. Não. Que situação, Brasil? Que situação... Ô, Daniela, me ajuda aí. Vou te contar. Olha, não seria a primeira vez, hein? Eu me trouxe na conversa dos outros? Ah, o Felipe é muito vacilão, véi. Ah, pelo amor de Deus. Que é isso, cara? Sem condição, hein, meu? Pelo amor de Deus. Felipe, cê... Mano, ele consegue, né, véi? Ele consegue. Todo dia ele tá pro menino criativo da bexiga, mano. Essa cara vai chegar num caminhão de brilho. Tô podendo ir comigo, não. É... Olha. Entendi. Foi nada. Ah, então... Tamo na mesma, hein, Márcio? O comentário do Felipe, entendeu? Tem, assim, aquele comentário, sabe? Oi, hein? Hi, Monde. Bem-vindo. Seja bem-vindo de volta. Você viu, Jorlin? Que bonitinho. Eu acordei ele. Menina ruim da bexiga. Eu tava bem trabalhando. Ele tava lá. Falei, ah, é? Acorda. Nome dessa carga? Ah, ele voltou. Era a carga do macenão. Aí veio o Dixon, meu patrão. Chega aí, meu querido. Vem pro trono, boladão. Dixon, só pra garantir mesmo a coroa dele aí. Oh, peraí. Deixa eu fechar o negócio aqui. Fechou errado. Vem pro trono, Dixon. Você tá tão cheiroso. Sabe por quê? Ele é o rei do Mato Grosso. É, tá, né? Muito obrigado, viu? Muito obrigado, Dixon. Aplausos. E aí, Maicon? Bem-vindo de volta, meu querido. Deixa eu pôr aqui. Deixa eu pegar aqui meus negócios aqui. Peraí, né? O negócio meu fica fechando sozinho, velho. Pensei a dar xuxa. Mas agora... Agora vai rolar. Ô, Kaique, tudo bem? Why, why? Rodrigo fica migorando, hein? Acorda em cima. Ah, rapaz. Esqueci isso aí. Conversei com essa Daniela. Vou ver que tá interessante. Quer dizer... Acontece comigo direto, velho. Sei o que que é, mano. Mas vindo do Japa, a gente já dá risada. Que não sei nem o que que é. É igual o Felipe. Se essa carga fosse um gênero musical, seria metal. Essa piada aqui, não. Ah, essa piada aqui, não. Tô brincando. Nossa, Felipe. Será que atinge 15 mil estrelas? Ô, se todo mundo digitar a exclamação 75, eu acho que rola, hein, galera. Acho que tô de exclamação 75, geral. Mas tem que ser todo mundo que tá na live aí. Já bebeu água? Já bebeu água hoje, eu digo isso. Ué, o que é isso aí? Ué, o que é isso aí? 75 galões? Ah, não. Foi o que eu pedi, não, gata. Qual é? Ah, a Scania Star se vê. O quê? Não, isso aqui não é Scania, não. Isso aqui é Daf. I don't try. Vai até cuspir. Ô, Rubens, tudo bem? A lua? A lua tá bem, tá aí, Ataíde. Ô, Neide, tudo bom? Bem-vinda, como é que você tá? É, galera, é, filho. Pelo jeito não rologa. Mas tá bom, muito obrigada aí, pessoal, que tentou digitar a exclamação 75. Obrigada pra lua por comentar a exclamação 75. É inúmero? Sabiarão? Sabiarão? Boa noite, John. As ideias, velho. Desse março, velho, do nada. A exclamação... Não, eu tenho aqui... É mesmo... É Amazon Music. Ué, não foi tu que tu cantou essa música, não? Ah, até parece, né? Parece comigo, né? Ela parecia comigo. Eu parecia com ela. Não, mas eu parecia muito mais, cara. Porque eu tinha... Eu fazia no cabelo assim, ó. Um topete, assim, ó. Fiquei cabendo, Ítalo. Depois eu vou olhar certinho. Lionel, Hitchell. Lionel, Hitchell. O Iron, Iron. Não faz mais agora. A gente foi nada. Então nós estamos no mesmo barco. Eu nunca tô entendendo nada. Ah, não era assim, mano. Não era assim. Antigamente parecia mais. Agora parece que antigamente... E aí, Hedge? Tudo bom? Como é que você tá? Ó, Jorge aí. Ó o penteado da gata. Penteado miojo. Três minutos. Depois te manda a música pra você ver do Iron. Eu já devo ter ouvido. Mas eu, pra lembrar de música... Eu não entendo. Imagina eu. Ninguém tá entendendo nada. Eu também. Sou novo aqui. O Elivaldo falando isso com um fã destacado. O Elivaldo se larga uma vez. Oxe, Lua. Meu Deus. Para de andar com o Felipe e o Lua. É hora de dar tchau? Que horas são aí, galera? Quantas horas de live nós estamos aí? Na moral. Pera. Pera, 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 pera. Pera que eu digo que você tá olhando. Aê. Aê. Motorista, filho. Respeita. Opsime. Duas horas. Treze minutos de barbeiragem. Boa noite, Denis. Tudo bem? Lua. Tá tipo assim, cara. Sabe, tá dando muito com o Felipe. Menininha danada. De repente, na Cidade da Lua é uma hora e setenta e três minutos, hein? De like. Certeza. Você viu que eu tenho uma mini lua? Ai. Eu tenho que mostrar isso pro Renato. Eu não sei se ele já viu. Eu tenho uma mini lua de cristal. Cabelo tá lindo, viu, doll? Amiga, você, né, bonita? Você é bem amiguinha mesmo, né? Beijosa. Tô brincando. Tô brincando. Beijosa. Obrigada por me dar a dica aí. Obrigada por... Menina, eu tô com medo do meu olho. Ó, eu tô parecendo um panda aí. Pois é. Ó, mas é verdade. A gente tem que dar as mãos mesmo. Vou te falar, cara. Eu esqueço até das coisas que não era pra esquecer, entendeu? Aliás, deixa eu ver se não é aniversário de ninguém, né? Por enquanto, tô safe. Ficar de olho. Felipe. Ai, ai, coração peludo. Como é que você tá, Diego? Quanto tempo, hein? A Giovana tá doida, mas ela pode vir aqui, viu? Vira fora. Acho que ela tá com saudade de vocês, não? Se eu pegar avião quando chegar na lua, vai ter uma hora menos de voo? Faz sentido, cara. Faz muito sentido isso. Foi nada, Rubens. Mantenha a minha pele hidratada com o bio... Bioage! Mandou as coisas pra casa aqui, não vou... Na moral. Mantenha a pele hidratada? Passou pouca farinha hoje. É que o resto da farinha... Tô brincando, Diego. E aí, como é que você tá? Você tá bem? É longe, graças a Deus. Que vacilo, hein? É, porque você também não quer, né? Fazer a idade aí, né? Nem lembra de mim. Lógico que eu lembro. Sei que não lembra mais de mim, que não vem na live mais. Quem que é Diego Reis aqui, ô, Buri? Tô brincando, tô brincando. Hidratante nos olhos. É, eu passo... É, tônico. Tônico facial. Para manter a pele hidratada sem precisar passar hidratante, eu passo tônico. Passo água de... Água de inhame. Esse aqui é água de inhame na cara pra passar, ó. Delícia isso, cara. Isso é muito bom. A minha máscara não é a prova d'água. Jantei arroz com ovo. Oxe, a minha agiganta hoje também. 21 anos, mané. Sem condições. Parece que tá fazendo 16. Tá com tudo, hein? Minas Gerais, Denis. Eu sou do Paraná, o Moarama. Na verdade, eu sou de São Paulo, mas eu moro aqui no Paraná. Moarama. 15 minutos no Diego. O Diego nem chegou. Ai. Boa noite, Paula. Mano, tô dirigindo... Tô dirigindo bem agora. Agora eu tô dirigindo bem. No começo, eu tava dirigindo meio mal. Eita. Ó o Mar que deu. Ó o Maninho. Ó onde você tratou a carteira, Maninho. Ó lá. Brabo, fi. Respeita meu Maninho aí, ó. Ó. O que que é isso? Não, mas daí também é mentira. Aí é mentira. Mentira, eu tô as bravas. Sua máscara caiu. Chega, a máscara caiu. É, galera. Não, literalmente, mano, escuta. A máscara não é na prova d'água. Comentário só aparece um por vez. Ué. Ué. Pra mais alguém tá assim? Macedônia, salve. Beijo pra Macedônia. É, Paulo. Por isso que não vai rolar, né? Sai voando. Boa noite, Alexandre. Eu completo 22 daqui a um mês. Confia. Confia. Então, eu gosto de passar aquele meu spray de lavanda. Mas não tá aqui, não. Meu spray de lavanda. Onde é que eu enfiei meu negócio de lavanda? Bem-vindo, Wesley. Minas Gerais. Um beijo aí, pessoal de Minas. Oi, Neide. Nossa, Felipe. Ah, sim. Ainda bem que essa webcam é boa, galera. Porque se não... Quanto que vai sair de pé? Ah, corre! Corre! Aí, trollou, hein? Pô, mas é... Eu comprei uns negócios, entendeu? Com uma moça que vende uns protetor solar. Coisa fina, coisa boa. Tem só coisa boa, né? Eles são... Manja dos cosméticos, né? E aí, Ângela? Bem-vinda diretamente do Acre. Webcam 8K, hein? Ixi, não vai rolar não, hein? Vai rolar não. Aí já começa a ver todas as imperfeições da gente. A vanda tava perdida. Não sei onde era a farmácia. Ela pediu informação pra uma pessoa. E essa pessoa disse... Fica lá, vanda. É uma situação, né? E ele tem história de live. Record de... Coisa fina. Coisa fina e boa. Ah, que linda essa lua. Que celosa. Tamo junto, Rubens. Se você se sente sozinha, que ninguém olha pra você, não se preocupe. E o Cerso... O Cerso ainda vale errado. O Cerso, por ti, olha. A gente já falou pra você parar de ficar andando com esse menino Felipe, hein? Tem mais definição. É isso que nós não quer, Pantera. Nós não quer definição, não. Nós quer manter, entendeu? Essa pele de pêssego aqui. Nós não quer definição. Nós quer entender aquele blur suave na nossa pele. Aquele blur maravilhoso. Passa, rapaz. Ai, meu Deus. Bons tempos do quê, Diego? Bons tempos do quê? É você, Felipe. Olha a música do Pantera aí, ó. Os céus por ti, olha. Cerso. É o Cerso, sô. Fecha o Cerso. E aí, Flávio? O quê? O momento certo pra quê? O momento certo pra gente poder se amar. É o meu anão, hein? Ah, você tá com saudade dos recordes de... Então, você tem sorte que a Gigi hoje tá de... Tá de férias. Tem oito cê do banho e tá com super fã, né? O que que é isso? Tá errando isso aí. Ó, tô falando pra você... Ah, não. É meu... É meu... Meu cabelo. Quando não te dá o coração... O quê? Pode deixar o coração, Paulo. O Lucas Silva tá deixando Flávio. Eden, Miguel. Valeu aí pelos corações. Vocês são bravos. Vocês são top. Melhor do mundo. Gilvan aprendeu a deixar o coração. Esse cheiro... Você tá assistindo, Paulo? Em que canal tem isso aí? Nossa, isso é uma relíquia, hein? Respeita meu super fã. Tem até na sala de compartilhadora aí. Acompanha todas as conquistas. Mó mentira. Oi, Miguel. Tá faltando apenas 100 coração. 100, vai, mano. Deixa o coração pra nós. Eita, Lupinheiro. Subem uma fotinha no coração. Valeu, meu patrão. Valeu, Flávio Martínez, seu lindão. Um becito. Um becito agora. Tiii, como é que tá, cabrão? Ah! E aí, Odessir? Olá, Neide. Bem-vinda. Seu super fã. Felipe! Ai. Tava lembrando o negócio de 2016 aqui, hein? Felipe deixando o coração agora, se dá nada. Ô, Giovana! Alguém tá no chat aí, Giovana? Vem cá! Giovana outra vez saiu de dentro da piscina. Lá, Giovana tava no mar, galera. Com pranche tudo. Ah, o Diego chegou na live. Giovana já chegou como já, rapaz? Saiu toda... Toda linda, maravilhosa, de dentro da água. Só pra banir o Diego. É, Odessir. E aí, Raimundo? Obrigada. Diego, sorte não. Ah, a Kenny apareceu. Tá aí de volta. E aí, Lilian? Canela, Canela! A gente chegou! Ai, Alberto Denis Furlan! Olha o meu cunhado aí, perdido aí. Parente perdido. Cabela, Leila, Leila. Cabela, Leila, Leila. Ó, a Lilian também aprendeu a deixar o coração. Lilian, você tá muito linda hoje, viu, bonita? E aí, Raimundo? Finalmente, emboladão. Ativando a notificação. 355 dias, quase um ano já, hein, cara? Nossa, faz tempo, hein? Ô, não era esse nome. Exatamente. Faz tempo. Que deselegante! Desculpa! Tá pesado essa carga, tá, Orlando? É o peso do meu amor por vocês. Giovana chegou, se liga a gente. Ó o banho esperado. Mais de 10 dias aí. Beleza. Perdi o celular no meio da massa, né, mano? Na hora que o Diego escreveu, ela achou rapidinho. Tô aprendendo a deixar... Ah, Diego, você larga a mão, velho. E aí, Cássio? Bem-vindo, patrão. Oi, Edmilson aí também. Bem-vindo, Edmilson. Oi, Enéas. Bem-vindo. Tá sentindo falta, Diego? A Giovana vai fazer você lembrar do Rádio Tempo. Obrigada, Alexandre. Essa semana eu me aposento. Aí, Gilman! Eita, vai ter picles essa semana, hein, galera? Vai ter picles. O Gilman pegando a porta de entrada do Oriê. Ah, poupa, nós. Não fecha a hora, hein? Acho que é isso aí, ó. Edmilson, 342. Ah, e aí, Levezinho? Pensei, Guzinho. Como é que você tá, Levi? Cheiroso. Vem aqui, deixa eu te dar um abraço, Levi. Larga a mão, rapaz. Ah, Diego! Lua ativou a notificação. Até que enfim, Lua. Levi, Lucena deixando muito coração. Obrigada, Levezinho. Acho que é, boladão. E aí, meu? Tô vendo esse... Eu tô olhando esse vacilo aí. Uma hora caí, mas... Nossa! Ô, Wagner! Oi, Wagner! Obrigada por comentar lá no meu rules, meu querido. Tô falando daqui. Ah, não, Gilman. Foi isso que eu pedi, não. Perfeição de Vindados. Como você tá, Levezinho? Como foi seu dia? Chegou agora em casa, Levi? Tô com atrasada, hein? Tô brincando. 830 dias, mais alguns anos, hein? Ah, qual é? Tem que ser guerreira. É só as ideias. Também não tá mentindo, né? Não, não, tipo... Qual é? E aí, Alex? Obrigada pelo seu coração. Olha a mandinha. Pelo likezão aí. Já tá ativado. Só fui confirmar. Vai que eu esqueço daqui 8 anos, velho. Saudades de você. Vem aqui, dá um cheiro, então. Ô, Alex, assim tu vai falar assim. Tu vai deixar nem o coração antes? Ah, já deixou. Obrigada, Alex. Tudo bem? Como é que você tá? Adeus, Diego Reis. Giovana? Pode dar, amiga. Tô brincando. Já pode banir ele, amiga. Brincadeira, brincadeira. Para isso. Oi, Henrique. Tudo bem? Obrigada, Lua. Deixando muito coraçãozinho. Vai cair o dedo da Lua de tanto coração. Essa danada. Ai, a menina. Menina. Menina sem vergonha. Do like aí. Te curti, hein? Tô te vendo aí, hein, Lua? Tô gostando aí do que eu tô vendo. Essa blusinha é velha, Levezinho. Essa blusinha é de 3 reais. Gosto de falar isso, né? Foi no bazar de 2015. Tô brincando. Não sei quanto for, não, mas... Essa daqui já é antiga, já. Eu gosto de camisa. Não acha mais camisa pra comprar dessas aqui. As senhorinhas têm que começar a fazer o limpo no guarda-roupa aí. Já falei aqui de um moarama. Vou procurar mais bazar. Vou procurar mais bazar, porque as camisas boas só acham bazar. Aí, Diego Reis. Falei pra você deixar mais coração. Não deixou tanto. Aí acontece isso aí, ó. Daniel Gomes deixou coração. Rubem, Magalhães. Wagner, Roque. Tô brincando. Vou deixar... É, rapaz. O Bonito tá prendendo... O Rafael Ferreira tá deixando muito coração. O Bonito doente tá prendendo com o Rafael Ferreira? Nossa, quanto coração. É isso aí mesmo, maninho. Acho que um pouco mais. Fala 300, fala 300. É, então, Enéas. Será que vai... Mas eu gosto de bazar, moço. Que o Brechó as manhã compra no bazar pra revender, entendeu? Eu sou ligeira. Daí eu sou... Ah, o Dixon! Que lindo, deixando coração. Vini Nogueira também aprendeu a deixar o coração. Rodrigo Santos. Valeu. Beijo, Gigi. Melhoras, amiga. Saiba que eu te amo demais. Winx. Partitura musical, notas musicais. Cadê, Giovanna? Pera aí, ui. Pera ainda? Mais a boa antes de ir. Tô brincando, brincadeira. Para aí. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Mas esse Diego Reis, viu? É pra causar mesmo. Ih, o ruim é que a gente sente saudade desse danado, hein? Pronto, passou. Que coisa... Não, não me engano. Não, são diferentes, Enéas. Obrigada, Levizinho. Aqui, Levi. Minha rosa gamer. Muito linda, muito linda, né? Quem gostou, bate palma. Bate palma. Brincando. Muito linda, minha rosa. Dá uma vibe muito boa quando eu acendo minha vela, acendo minha rosa gamer. Entendeu? Pega o meu livrinho, fica aqui sentindo o cheirinho de vela. Brincadeira, brincadeira. Não vou falar mais da vela, não. Brincadeira, brincadeira. Vem Dixon, boladão. Rei da constelação. Muito rico esse patrão. Ele vai. Mas ele leva, coroa. Não me engano. Deu certo, Levizinho? Deixa eu voltar aqui. E aí, resolveu? Não pode falar da flor. Não, 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 não vou falar mais da rosa, não. Voltei, galera? Tô aí? Tô na ativa? Aê. Oi, Esmeralda. Obrigada por compartilhar nossa live, Esmeralda. Ela gosta. Lógico. Me leva, pai. Dixon, mó fazendeiro, fio. Dando o Mato Grosso todinho aí. Vai vendo. Tudo é dele. Tudo é dele. Essa terra é tudo ali, ó. De Sinop, até... Foi fazendeiro. Pantera, tem café aí? O meu já esfriou aqui. Põe lá no micro, anda lá pra mim, Pantera. Três minutinhos lá, acho que... Nossa, três minutos, acho que vai perfeito, né? Voltei. Quem sentiu saudade, levanta a mão. Acredita que tá tudo sem áudio? Ué, como assim? A minha? Minha lives? A minha lives tá sem áudio? Tem sim, tá bem quentinho. É, ô, cadê? Apesar de que já deu a hora, né? Voltei. Oi! Três minutos? Como assim? Entendi. Três minutos o quê? Saudade na ônibus. Qual é? É, Diego Reis. Vamos aí, você teve sorte hoje. Obrigada, Pantero. Totoso. Tá com áudio? Tá normal? É? Tô só testando, só testando um negócio aqui. Tá normal? Deu certo? Pôs o dedo do seu celular aí. Até a próxima, gente boa. Obrigada, Diego. O Apolo quer café também? Doze. Ele quer doze café. Rapaz, você vai dormir, não? Alô? Alô, Pantero? Oi! Ó o Rony, o dó. Tá vendo? Oi, Alex. Três cafés um minuto. É, velho. Três cafés perco de novo. Ô, Mário Lúcio. E aí, meu querido? Como é que tava aí as coisas na live aí? Acabou de fazer? Top. Qual foi a carga de hoje, Mário? Muito obrigada por compartilhar nossa live aí no topo do compartilhamento. Mário Lúcio. Brabíssimo. Já tamo com 588 compartilhamento, hein? Tô gostando de ver, hein? Fala, Milão. Fala, Milão. Falta 60 coração aí, galera. Tava confiando aí. Mário Lúcio chegou, já deixou o dele. Tá faltando o seu, Giovanna. Amei, Mário. Ó. Epa, não. Sim, não. Dixon! No topo do compartilhamento. Que lindo! Que lindo! Ô, Vônildo. Olha, você viu? Só pode puxar e puxar pra chamar a atenção. Obrigada, Christopher Nuttens. Deixando o coração pra nós. Não, Lúcio. Vacila, desculpa. Tava com saudade de mim? Sério? Eu tenho uma também, Mário. Você gosta? Eu curto, hein? Eu tenho uma também do Itachi. Na verdade, eu queria ter pego a do... Outra estampa, né? Mas, enfim, né? Tá bom. Tá ótimo. Ô, Giovanna, tu deixou muito coração aí, hein? Ô, Vônildo do Itachi, tá deixando muito coração na nossa live. O Davi Valentim também. Ah, Adriel Silva. Valeu, MacGyver. Eduardo Fernandes no coração. Tudo zinás pra vocês, seus lindão. Sim, eu gosto de animê. Aliás, a minha sobrinha... Minha sobrinha... Minha... Minha prima indicou... Sei lá, o irmão. Acho que é assim que fala. A Arias fez aí, ó. Na entrada da área. Nossa. Aposto que essa piada todo mundo fez, né, amor? Bom suíro, Christopher. Como você vai? E parei depois, numa ocasião mais bonita. Obrigada. Honrou o nome. Minha, compreende, Xiongson? Sim, não compreende por que... Não sei por que não compreende. Ah, pela NASA, velho. Ai, mentiu. A NASA nem faz isso. E aí, Matheus? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, ó. Oh, salut. Eu vou bem, e você? Como você vai? Tudo bem? Merci. Sabe, lemão? Sailor, sei, lormão. Sabe, lemão? Sailor, irmão. Ela falou que tem uma mulher lá que parece comigo. Eu fiquei bem curiosa pra assistir. Ela mandou uma foto lá. Eu falei, menina, se eu tô parecendo com essa daí, eu tô é no lucro. Sério, Mario? Eu nem vi. Eu vou olhar lá depois. Que legal. Onde é que eu tô? Na lagoinha. Alô? Na padaria, menina? Ah, Mario, essa lua come um pão danado, moço. Falou, seu empresário. E solta da padaria. Essa estrada não acaba. Pois é, Paulo. Não, já tá acabando já. Quantos minutos tem de live, hein? Up time, por gentileza. Ah, também, Mario Lúcio. Apesar de que eu não conseguia assistir todos, era muito grande. Mas eu curtia também. Mas nessa mesma época, eu tava assistindo outros animes. Eu gosto muito de anime. Eu curto bastante. Apesar de que ultimamente eu não tenho assistido nenhum. Eu gosto muito. Ah, a visão da gata dá como, hein? Falta 7 horas pra 25 minutos de live. Nossa, maninha. Que animação, né? Pagaram hippies online. Eu não sei porquê, mas imagino se Jay cantar hippies online. Up time, 2 horas. 40 minutos de live. De barbeiragem. De Dixon. É, Ness, obrigada. De centavos, com certeza. Eu ia colocar hoje. Não sei o que de centavos. Do nada. Vai dormir, senhorinha. Aqui agora são 19,72. 2 por 3. Esse dia eu vi, né? Tchau, boa noite. Agora ele vai mesmo, porque ele vai levando a coroa. Os 45 do segundo tempo. Hey, Dixon Douglas. Vai levando a coroa. Eu não vi que você bebeu no café. Toma, Dixon. Bebe um golinho de café. Dixon dentro da cafeteira. Muito obrigada, Dixon, pela ajuda. Espero você amanhã nesse mesmo horário, no mesmo canal. E eu vou te mandar depois mensagem, tá bom? Precisa entrar no grupo lá. Olha o meu abacate, Lua. Abacate é bom pra pele. Nossa, tem que comer meus avocados, velho. Comprei onde? Comprei 4 avocados. Negócio caro da bexiga. E aí, agora eu preciso comer esse trem, moço. Eu vou comer hoje. Arroz, feijão. Não, eu vou comer o meu abacate. Avacate. Vamos no Matheus aí, fazendo favor. Não entendi o que ele falou, não. Essa palavra aí, eu não... Gosto, sim, mas não. Boa noite, Elivelton. É pra ver ou pra comer? Nossa. Piada de... Piada de dói. Olha. Bicho de inúcio, eu erroo. Tava só mostrando um negócio pra vocês. Boa noite, Paulo. É isso, Jackson. É isso, meu querido. É sobre isso. Oi. Não consegui mandar estrelas pra você. Sabe por quê? Eu também sou... Será que é porque eu também sou criador? Não, Enéas. Não sei. Se tiver com a página, provavelmente não dá mesmo não, eu acho. Se bem que eu consigo mandar caminha. Não lembro. Acho que eu consigo mandar caminha. Não sei por quê. Boa noite, Mauro. E aí, tinha algo. Policial disfarçado. Às vezes o Face libera umas estrelas grátis aí também, galera. Exclamação... Exclama... Exclamação 75. Tá? Se vocês quiserem enviar. Tá aí no símbolo do lado da estrela aí. Onde vocês comentam, do lado tem uma estrelinha. Só fazer a boa pra nós aí de graça as estrelas, tá? Mas só se tiver escrito 75 grátis. Se não tem que comprar. Também gosto. Pode ir se quiser. Também tá aí. Aí, ó. Igual o Cássio digitou aí, ó. Tá vendo? Dá pra ser assim também. A bruxa tá abrindo aqui. Olha. Repara com isso. E qual o idioma que gosta mais de falar? Bom, de gostar de falar mesmo? Tem muito, porque eu não sei falar quase nenhum. Ô, Matheus, o que é que tá aí? Boa noite, Giovanni. Prazer é todo meu. Muito obrigada pela presença. De onde você fala? Só o coração? Tá ótimo, né? Deixa o coração pra nós... Pra nós sermos 70. Se não funcionou, 70 de novo. Então, eu gosto de... Eu gosto de vários idiomas. Na verdade, eu gostaria de aprender mais. Dá a mão, Levezinho. Vem. Meu inglês é perfeito. Ô, hoje eu tava no... Beat Saber, né? Perfeita. Ui! Eu tava no Beat Saber. Daí o menino conseguiu me chamar pra uma sala, assim. Daí eu consegui ver ele, cara. Mano, o metaverso é muito top, né? Eu consegui entrar na sala e aí eu via ele, assim, tipo... Mexendo no computador e tal. Daí ele falava... Só que ele tava falando inglês, porque eu não conseguia. Eu tava entendendo quase nada. Aí eu falei pra ele... Ai, 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 don't speak English. Percebi que eu preciso muito aprender inglês. Aí a gente jogou um pouco lá, mas... Foi legal que eu aprendi uma coisa muito legal. Quando o Thiago tiver... Tiver disponível, eu vou ver se ele entra na sala também. Vai ser legal jogar com ele. Pedir pra ver se... Não, mano, não. Hoje não, Edri. 24. Já passou. Esquece, meu. O quê? Dois anos já, meu. Ô, Cid, depois que você começou a andar com o Felipe... É a Lua. A Lua depois que começou a andar com o Felipe ficou assim... Ô, querido. Candelária, Rio Grande do Sul. Eu sou do Paraná, o Marama. Na verdade, eu sou de São Paulo, mas eu moro aqui no Paraná. Oi, Luciano. Tudo bem? Boa noite, Alex. Como é que você tá, meu querido? Tá bom, Enéas. E aí, Felipe? Como é que eu falo eu te amo em inglês? I love you? Good morning! Significa eu te amo. Falei errado aqui. Me desculpa, Felipe. Esquece o que eu falei. Good morning quer dizer... Eu te amo em inglês. Então pode falar eu te amo todo dia de manhã. Volta pra São Paulo. Ixi, Levezinho. Acho que é um sinal. Como assim, Bonildo? O Levezinho também saiu. Saiu não, né? Tirou. Tu curtiu, Adriel? Eu não sei. Acho que algumas palavras que eu falei hoje. Provavelmente foi algumas palavras. Eu prometo que eu vou fazer mais não. Desculpa. Tá bom, Lua. Vamos pra oficina? Não, peraí. Deixa eu ver. Cadê? Ué. Onde é que é pra entregar? Pai, olha que longe. Vamos pra oficina? Vamos. Vamos pra oficina? Caminhão, oi aqui. Arroma o pneu, furou aqui. Olha, cheiro de acetano. Nossa, hoje eu vou pintar minha unha de novo. Porque hoje eu... Na verdade, quando eu faço francesinha, ela cresce mais rápido. Então eu tô tirando. Aí eu passo francesinha de novo. Tiro pra... Aí ela tá crescendo, ó. Eu quero usar uns esmaltes que o Levezinho me deu. Muito lindo. E aí ele é tipo... Mano, é muito louco. Muito da hora. Eu coloco nessa cabine aqui. A culpa é do Felipe sempre, né? Macedônia te ama hoje sem salário. Poxa, eu não sei falar essa palavra, não. Não sei essa, eu não sei falar. Aí eu uso esse negócio aqui, que é de... E aí ele é o... Boa noite. Olá, Emerson. Dica de aniversário, Emerson. Lindona, sei louco. Aí o Levezinho me deu. E aí eu quero usar. E aí a caixinha. Ô, Marcelão. Você tá aí, Marcelão? Heidenberg. Ué, Marcelo, cadê você, Marcelo? E aí, Cristiano. Ô, Arthur aí. Quanto tempo. Daqui dois dias vai lançar? Que massa, hein, cara. Verbal 6. É tão novo. É um jogo legal. Amanhã é o aniversário. Não existe outro mês. Nossa, mano. Outro mês. GG, Giovanni. É isso. Ai, ô, Pantera aí, Levezinho. 1016 dias. O Arthur já tá na nossa live aí. O Arthur é da época do Minecraft. Né, Arthurzinho? Quanto tempo? Fechou. Então, eu vou... Vou ver se eu tiro hoje a minha também. Pinto, senão eu esqueço. Não envelhece, não, minha? Ai, eu já tô com 30 já, Arthur. É o webcam, gente. Vai melhorando a qualidade dos periféricos na live aí. Parece... A gente parece que é mais nova, né? Mas nem é, mano. Outro mês a unha ficaria maior ainda. É, eu uso esse aqui, ó. Pra crescer. Esse aqui é o maninho que me deu, ó. Mark Andres. 1016 é um tempo bom. Obrigada, Felipe. O tio Eliel não tá aí não, né, Levezinho? É o Eliel Félix. Esse é o outro Eliel. Boa noite, gata. De novo? E aí? Boa noite. Ô, aprendi a entrar na sala lá, cara. Conversar. Tem que criar um grupo. Na hora que o Thiago estiver livre aí, eu quero jogar com ele. Aprendi a criar um grupo. E daí consegue conversar pelo grupo. Já tô jogando no Expert já, mano. Só que tá... Mas eu vou melhor no Hard só. Mas o Expert é... Ah, eu tava falando hoje, Arthur, que eu vou jogar Mine. Jogava, Emerson. Vou jogar de novo Minecraft. Mas eu vou jogar mais no fim de semana mesmo. Pra jogar com o pessoal. Errou de live? Eu é... Como assim? Tô encantado contigo. É? E ti? Eu vi o que ele fez. Ele fez umas roupas pra mim. Eu quero experimentar a roupa. Mas aí eu preciso entrar no jogo. Entrar no... Na sala que... Para, mano. Eu não sabia. Dá pra você entrar. E tipo, você vê outras pessoas. Eu tava falando com o cara hoje. O cara falando inglês. Não tava entendendo nada. O quê? What? E daí ele tava falando e tal. Só que ele tava falando devagar. Até que eu deu pra entender. Mas é difícil. A comunicação é difícil. Boa noite, PayPal. Faz bem. Gratidão, Pantera. É nóis. Tô nessa, Xuxu. Obrigada, Lua. Muito obrigado por hoje sempre. Aí vocês são... Ah, qual é? Aprendi, cara. Entrar na sala lá. Dá pra fazer grupo. E daí você conversa pelo óculos, mano. Aí eu fiquei lá. Oh, what's your names? Tal, não sei o quê. Aí eu... Eu tentei comunicar. Mas foi massa. Aí dá pra andar assim pelo lobby, cara. Muito da hora. E daí, tipo... Eu tinha um personagem dele. Agora você tem... Faz um aí pra nós ver qual que é. Eu não sou pra nós testar. Voltou, Marcelão? Ah, tá. Você tá com duas contas, Marcelão? Arraba, Rafaude. Mais um picles. Manda um pra nós ver aqui. Tá funcionando. Faz um pra nós ver. Manda um aí. Boa noite, Lua. Quantas horas tem de live, hein? Tem três já? Como assim, Marcelo? Na outra? Ah, tá. Você colocou o seu e ele tirou. Te percebi aí, rapaz. Oi, Juliano. Eita, menino. Mais dois. Falta dez minutos ainda. Vamos conversar. Não quero mais andar com a mil, não. Se bem que eu tenho que estacionar. Deixa eu ver aqui. Ai, não dá pra ir pra aquela cidade. Vou ir voando. Faz um pra mim testar. Vou mandar um centavo. Coração, levezinho. Vamos fazer estacionamento, pelo menos. Aí dá tempo, né? É aqui dentro? É aqui dentro? É aqui dentro? É aqui dentro? Obrigada, Lua. Falta 20 horas pra 10 minutos. E aí, Giovanni? E aí, Giovanni? Não é aqui, não. É aqui? Não. Não. Não é aqui, não. Tô perdida. Ah, é aqui na frente. É, não. Passa lá. Momento Reels. Manda salve pro João, hein? Tá te vendo? Ô, João, como é que você tá? Tem chocolate aí, João? Ô, João, tem João? Tem, João? Se a vida encontrar de sabor... O quê? Vai esperar só. O quê? Não tem de nada, velho. Ah, é essa. Aí. Vamos fazer a entrega. Passa ou passa? Tô brincando. Vou fazer passa ou não passa, não. Uma princesa. Ai. Tá pra vim pra mim, eu tô... Minha cara. Paciência, né? Brincadeira, tenho. Brincadeira, tenho. Oi, Kleber. Castilhas do Sul? Onde que é isso aí? Filomena? Ô, Filomena, tá aí? O Gilman tá aí. Falou que você tá aí, ó. Vamos lá, vamos ver se eu faço certinho. Aquela música? Música. God, não vai dar. Ah, obrigada, Enéas. Que bonitinho. Não vai dar certo, não. Mas já peguei o jeito aqui, ó. Já peguei o jeito, ó. Vai dar sim. Falei pra vocês confiarem em mim, galera. Ouvi todas... Ah, nem escutei. Não escutei todas, não. Nossa, ainda tem que escutar ainda. Ó, ah, mano. Pelo amor de Deus. Se eu entrar aqui de primeira, vai ser... Sério? Não. Não, na moral, mano. Ô, mereço um beijo. Na moral. Brincadeira. Aí, ó. Fica prestando atenção na lua, ó. Quase, mano. Quase. Quase que eu entrei de primeira, hein. Meu primo falou que você é muito linda. Ô, manda um beijo pro seu primo aí, Juliano. Oi, Marlon. Como é que você tá? É música, rapaz. Nossa, cê. Vou esperar virar filme, mano. Não me engano. Essas mercadorias aí, rapaz. Tá chegando. É do Dixon. Dixon brabo, fazendeiro. Comprou tudo isso aqui. Comprou o caminhão. Comprou até o Massena, viu? De que nada, hein. Vai com o outro mesmo. Quase que eu consegui fazer de primeira, cara. Eu nem tava acreditando, tá vendo? Quando você acha que as coisas vão dar errado, vai lá e dá certo, mas não é isso. Nossa, o que é isso? Parece Satisfaction. 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 Entrei um pouco dentro do negócio, entrei um pouco, porém é isso. Reboque lá quem paga. Ah, não entendi. Obrigada. Aí, terminamos. Pode. Boa noite pra geral. Boa noite, Edgar, também pra você. E aí, Atila? Como cê tá? Cê gosta de pagode, Lua? Acho que a Lua gosta. Já tava cantando aí. Apolo Dionísio. Parece a massa do Batista na foto. Passei água no moleque. Joro. Felipe, meu. Qual que é? Eu fiquei com medo de ouvir. Eu fiquei com um pouco de medo de ouvir. Vou te jogar rápido, porque eu fiquei com medo de ouvir. Obrigada, Felipão. É o rei do piclizão. Ai, Felipe. Era por hoje encerrar aí, ó. É, vamos encerrando com o Felipe, hein. Você que nunca... Go, 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 go. Nunca gostou de mim. Oh, pelo amor de Deus. Dança, gatinha. Dança com o do Felipe. Eu fico tensa, galera. Valeu, Felipão. Eu não entendi, mano. O que a mulher falou. Eu fiquei com medo de deixar, entendeu? Ela fala... Ai, mano. Esse bagulho já tá quim. Eu me assustei, velho. Assustei. Tive que... Tive que parar antes. Deu medinho, deu medinho. Valeu, Felipão. Você é God, mano. Feliz? Ai, o que? Já de me desmanchando toda, galera. Daqui a pouco... Fica só o quê? Só o chassi do... Ai! Precisa puxar também. Olha. Falei pra vocês, eu ia ter um cabelo junto. Então é isso. Vamos ir fazendo aqui. Agora a gente já pegou a intimidade, né? Agora só ficou os íntimos mesmo. Só ficou os íntimos. Falo nada. Só olho parte 2. É nóis, Mario. Tá brincando. Brincadeira, Paris. Mostra as unhas. Não fiquei sem graça, cara. Dá pra brincadeira. Tá crescendo ainda, ó. Dessa mão, tá crescendo mais rápido. Eu não sei por que essa mão cresce mais rápido. Sei lá. Print da Amy ficou linda. Isso é Amy? Como assim? Levinho. Não, não. Não, não. Felipe. É o Felipe. Tá andando muito com o Felipe, velho. É nóis, Kleber. Muito obrigada pela presença. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Print da Amy? Qual é a Amy? Mas... O que é que parou na hora? Eu tava brincando. Ah, velho. Pelo amor de Deus. Eu subiu. Eu fui olhar, velho. Trabalho no quê? É... É... Se Deus... Não sei se eu brincar, não. Hoje eu fiz um meme aí, cara. É uma vergonha de fazer isso. Na moral. Felipe, vem na hora de você. Pelo amor de Deus, hein. Sexta aí tem Discord. Tem. Sexta-feira eu vou ver. Pra nós entrar lá e fazer uma baguncinha. Sete coração. Você humilde, pessoa de bom coração. Deixa pra nós o coração. Leve. Oi, Edgar. Como assim, meu querido? Te respondi. Te dei até oi. Prazer. Boa noite, Mizarinho. Prazer, Felipe. Obrigada. Anúncio é Instagram. Ai, ai, ai. Na próxima. Seria outra embaixo. Não tem, não. Nem sei o que dizer. Amanhã, quinto, hein. É, Abutre, tudo bem? Obrigada, Mari Lúcio. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Veja aí se deu sete horas de live. Veja o coração, Vindoninho. Veja aí se deu sete horas de live. Três coração, três coração. Ribeiro já deixou o dele. Felipe Vitorino. Alessandro. Leonardo Rodrigues. Fabiúlia. Cadê? Francisco Jeffries. Muito obrigada. William Vaughn. Não sei falar o último nome. Vindoninho. Sei. Meu nome. Nossa, o Bandeira está fazendo a contagem regressiva dos 100, mano. Meu coração está aqui mais de um ano. Que lindo. Bom, gente. Muito obrigada, Os Modera, pela moderação. Três minutos. Embrantamento. Dois minutos. É, sem mandar mensagens repetidas. Três minutos. Obrigada. Balneário Camboriú. Sim, sim. Que legal. Seja muito bem-vindo. Na verdade, Santa Catarina tem um lugar bonito. Falta dois minutos ainda. Burocracia para dar. Três, dois, um. Nove, nove, nove. Ah, qual é, maninho? Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Vamos fazer aí os agradecimentos final. Atingimos mil reações. Ah, está faltando. Atingimos não, não é? Ah, vamos aí que nós já vamos. Daquele jeitão. Obrigada, Francisco. Francisco. Vamos, Derligo. Beijo, Panterão. Bom descanso, meu querido. Obrigada aí pela presença de vocês mais uma vez. Até hoje ninguém sabe seu nome. É difícil falar seu nome, William. Muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Obrigada aos moderadores pela moderação. Me despeço por hoje. Obrigada. É, gente. Por mais que a gente não dá ban, fez... É, então. Cuidado para não flodar aí e dar ban. Vai acabar, mas vai ficar em coração. Beijo, Levezinho. Obrigado a todo mundo aí pela participação. Tivemos aí 999 like. É, é, Cassirminho. É, rapaz. O bravo. Cassirminho, número mil. Likezão. Muito obrigada. Manda a música aí, Filipão. Obrigado, Maninho. Obrigado, Taíde. Valeu, Marcelão. Obrigado a todo mundo que mandou piclesão. Obrigada aí também para o Dixon, que se tornou patrão. Obrigada aí para o pessoal que renovou. Às vezes, não aparece também. É, muito obrigado pelas estrelas, galera. Quase 12 mil estrelas, vou te falar, hein, mano Vocês são top, velho Muito obrigada pela ajuda, no meu trabalho, pela confiança Deixa um coração no último vídeo Que eu fiz hoje cedo também Não esquece de me acompanhar nas outras redes Novos sociais também, vou colocar aí pra vocês Tá, ó O Insta aí da Climagazine Papéis O canal do Davizinho também, pra vocês seguirem lá Acho que tem quase 40 amigos lá Insta da Climagazine Papéis Arroba Climagazine Papéis, tá bom? Segue lá, revendedores oficiais Aí, parceiro da nossa live, revendedor oficial Da IPEL, da Elite Melhoramentos e da IPEL também Um beijo pra vocês Pagos modernos Dá um banho, Marcela, briga Que vocês tenham Um ótimo descanso aí, um ótimo Ótima semana, amanhã tamo aí de novo Neste mesmo canal, provavelmente O mesmo horário Amo muito vocês, um boazenácio Pra quem ficou até o final Boa noite, Keverson Já me suporto 13 meses Beijinhos, beijinhos Tchau Filipe, pô, pelo amor de Deus, hein Tchau, Cássio Tchau, Marcelão Tchau, Ataíde Paga que... Não, o que 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 é? Ela nem tá aí, rapaz Ela nem ia lembrar Beijo, Rodolfinho Tô indo já, gente Mas amanhã tô aqui de volta, hein Conto com a presença de vocês aí Mais uma vez Obrigada pelo divertimento aí Muito obrigada pela ajuda de sempre Burocracia pra ir embora daquele jeitão E amanhã nós tamo de volta aí, meus patrão Amo vocês Tchau, gente Tchau, Tchau Eu me quito o dolor, eu le quito a lanceria